O primeiro trabalho de hoje é o trabalho da Fabiana da Costa Ferraz Patueli Lima, da UF, com o título O Manuscrito de Memorial de Aires, de Machado de Assis. Boa tarde. Vou apresentar agora uns slides. Então, a apresentação é de uma pesquisa que eu estou fazendo em relação ao laboratório de equidótica da UF. O laboratório de equidótica foi fundado em 2006. Eu participo dele desde então. Essa pesquisa também está atrelada ao pós-doc que eu estou fazendo lá, sobre perspectiva crítico-genética em relação ao manuscrito de Memorial de Aires. Como é um estudo inicial, a gente começou com as correspondências e o extrato do manuscrito, que está disponível no site da ABL. Há um extrato até 70, a página 70 e as três últimas páginas disponíveis lá, tendo a vista da pandemia, né, sem o acesso ao material fisicamente. A gente está trabalhando com esses extratos no manuscrito e com as correspondências. Trabalhei também as críticas de Machado de Assis, mas eu não trago elas aqui hoje não, senão ia ficar muito extenso. Mas, para fazer interlocução com a palestra da segunda conferência do dia de hoje, nós temos uma crítica, que na verdade é uma carta, que foi publicada na Gazeta de Notícias, em 29 de novembro de 1908, em relação à Memorial de Aires e à pessoa de Machado de Assis. Quem envia essa carta é o nome Emetério dos Santos ao Fábio Luz. Aí, nessa carta, para fazer interlocução justamente com a conferência passada, que a gente assistiu essa manhã para tarde, né, há uma crítica muito negativa sobre o autor Machado de Assis, e que passa justamente essa questão da cor. Então, toda hora ele fala do negro, das pessoas que apoiaram Machado de forma errônea, de uma forma de estar sendo mais maleável com o Machado de Assis, mais tolerável. Então, você vê toda uma crítica negativa à pessoa do Machado de Assis, que passa pela cor. Aí tem um trecho que eu destaco para vocês. Por ser mulato, o Machado não tinha razão plausível para desfigurar a nossa moral, simples e tradicional. É uma carta do dia 16 de novembro de 1908, mas foi publicada em 29 de 11 de 1908, na Magazine Notícia. Eu só trago essa crítica como ressalva, justamente para fazer a interlocução, e também para deixar claro que passa pelos estudos críticos genéticos, né, todo esse material que vai o quê? Que vai envasar, vai situar tanto uma obra como a sua publicação. Aí, o manuscrito que a gente está trabalhando, que está disponível na ABL, fisicamente e parte eletronicamente, ele data de 1907. A primeira edição que a gente vai trabalhar é a publicada em julho de 1908. As edições críticas que já existem da Comissão Machado de Assis sobre o mural de Ares, é de 1975 e 1977, que dá todo esse aporte para a gente iniciar um estudo sobre perspectiva e crítica genética. A edição crítica, ela traz algumas características físicas do manuscrito, e algumas variações em relação ao texto distribuído em julho de 1908, né, pela Garnier. Mas não traz todo o processo criativo que um processo crítico genético poderia trazer. uma evidência disso também, se trata de que a Comissão Machado de Assis pretendia publicar posteriormente uma, um facsimim da, dos manuscritos do memorial de Ares, provavelmente já usa a cor, mas isso não acontece. O que é a única publicação que a gente tem dos manuscritos, do manuscrito, e dois manuscritos, na verdade, porque aí tem dois manuscritos, um é de memorial de Ares, apesar da legenda estar dizendo que os dois sejam da memorial de Ares, mas um é memorial de Ares e o outro é já o Jacó, publicado na Revista Ilustração Brasileira em dezembro de 1946. É a única apresentação que eu achei disponível, sem ser, né, no próprio acervo da ABL, acerca dos manuscritos. Eu trago um dos extratos aí, da advertência, a primeira parte, né, que vamos ver ao longo desse manuscrito de Machado de Assis, tanto registros do oficial da tipografia, assinalações a lápis, que indicam atenções especiais, como registros do próprio Machado para poder orientar o oficial de hipógrafo para poder fazer o seu livro. Então, a gente vai, a gente verá vocábulos sublinhados, que vai ser traduzido em itálico, nós veremos na página seguinte, onde tiver traço duplo, vai ser traduzido como, normalmente, em versalete. Então, Machado, ele agiu, ele fez o manuscrito de forma bem legível, deixou espaços consideráveis entre as linhas do seu manuscrito, espaço entre vocábulos, ao qual ele poderia corrigir cima e baixo, ele usa todos os espaços na sua correção. Então, ele faz, de uma forma bem legível, esse manuscrito. Essa é a cantiga que vem antes da advertência. Embora a cantiga não seja muito grande, eles deixam em uma folha só, da folha de amasso, uma página só da folha de amasso, só a cantiga. E isso é obedecido, de certa forma, no livro. Então, você vê orientações que vão sendo traduzidas, de alguma forma, no livro impresso. Novamente, onde está sublinhado o simples, detálico, o duplo, em versalete, traço curto. Ou ele reproduz o traço curto, ou deixa mais espaço. Então, você vê aí um autor já maduro, em termos de publicação, já orientando o espaço, como ele queria a obra dele publicada, e impressa, já no manuscrito. Aí, nós vimos aqui, novamente, indicações tipográficas. Deixa eu ver aqui. Ah, o carimbo, não tinha falado? Da ABL. A gente verá recorrentemente. Veremos também a marca d'água da ABL, sem o lema. Também em algumas folhas de papel amasso. Aqui, onde está azulzinho, está escrito página, em relação à publicação de 1908. Aqui, nesse extrato do manuscrito, eu destaco a correção entre os nomes Carmelita, Carme e Fidelia. Carmelita é um nome que não é utilizado no romance. Então, dá para crermos que ele ainda estava escolhendo o nome, principalmente nas primeiras folhas acerca do romance. Ele bota a Camelita e corta, vai para a Fidelia, depois vai para a dona Carme. Então, ele ainda está escolhendo quais nomes ele vai utilizar. Novamente, o que estiver sublinhado vira itálico. Dá para analisarmos que, no seu manuscrito, há todo um espaço com o qual ele pode trabalhar de forma bem à vontade. Novamente, aqui, a mudança. Há um outro estágio aqui, a lápis, que marca um outro tipo de revisão, porque ele faz toda uma revisão à caneta e você vê alguns segmentos a lápis em relação à tipografia, em relação à própria correção do texto, né? Emenda. Agora, vamos para a parte das correspondências. A gente situar um pouco a manuscrita aqui. Eu vou dar uma corridinha. Cada tempo. As correspondências, quando a gente fala publicação, as correspondências, para Joaquinabuco, em fevereiro, 7 de fevereiro de 1907, o Machado já comenta sobre o esborso de um manuscrito. Então, a gente consegue situar que aquele manuscrito, datado como 1907, realmente o manuscrito estava sendo escrito nesse ano. porque Machado já fala nesse manuscrito. E já no final do ano, o Mário de 1907 já estava pronto. Ainda estava em provas, mas estava pronto. E o primeiro alelo foi justamente Mário de Alencar, que destaca, além da beleza, né, do texto, né, da sensibilidade de Machado, ele destaca a figura da dona Carmo, que seria, teria como modelo a dona Carolina, falecida esposa de Machado de Assis. E há uma resposta quanto a isso de Machado de Assis. Achou o modelo íntimo de uma das pessoas no livro, que eu busquei fazer completa, sem designação particular, nem outra evidência que há da verdade humana. Então, realmente, ele responde, de certa forma, que aquele modelo, a dona Carmo, seria, assim, Thalys, seria um espelho, um modelo, na verdade, um espelho, uma quase completa, sem tirar nem pôr, de Carolina. Nós trazemos também aqui algumas características físicas da primeira edição, de 1908, publicada pela H&E, está disponível na biblioteca da USP, José de Mídia. Ele foi distribuído em 1908, mais provavelmente estava por vir desde março, em 1908, quando a gente tem cartas de Machado de Assis argumentando sobre o livro e dizendo que está na alfândega, está na alfândega, e ele realmente passa a circular em julho, entre 18 a 21, mais precisamente já 20, e nós temos vestígios de publicações e jornais acerca do livro, você vê justamente esse período em que passa a circular a primeira edição. Na 16 de julho, Mário de Alencar fala, foi atrás do livro, mas o livro estava com problemas na alfândega. Aí Machado, em 16 de julho, ainda responde, é, sempre me dão essa desculpa. Aí Mário de Andrade, Mário de Andrade, desculpa, Mário de Alencar, Mário de Alencar, é, vem responder em dia 21 de julho, que inclusive já tinha lido o exemplar do livro, e já tinha publicado, e já tinha publicado, mandado publicar no Jornal do Comércio uma crítica. Em 18 de julho, José Viríssimo já tinha lido o livro. Aquela carta do dia 29 de julho que nós vimos aqui, José Viríssimo, justamente agradecendo o livro que Machado enviou com a dedicatória que nós vivemos aqui. Adelino, 18 de julho, já tinha lido. Então, todo esse aporte para texto que a gente vai procurar esses testemunhos para dar justamente segurança da publicação, tanto da primeira edição como a construção do romance ainda no manuscrito. Ainda tem tempo? Estou correndo, mas acho que está acabando agora. Aí eu vou terminar com uma crítica da imprensa, publicada em imprensa, já com o Machado de Assis falecido, essa obra, já Machado, de todas as suas correspondências, desde 1907, ele apontava que seria a última obra, porque ele estava cansado, se sentindo adoecido, velho, aí ele sempre falava que era o último, e realmente foi o último porque ele veio a falecer no final de setembro de 1908. Aí você vê várias críticas, uma daquelas que eu comecei, falando, e você vê outras críticas, tanto endossando a figura de Dona Carmo, que o Memorial de Áries, apesar de ser o Memorial de Machado de Assis, como quisera José Veríssimo, em outra carta, no início de 1907. Queria ver o Memorial do seu amigo, no caso, Machado de Assis, escreve o Machado isso, em carta. Ele, apesar de não ser um livro de memória de Machado de Assis, traz uma figura que era muito cara ao autor. E todos os convívos, à época, eles apontam isso. Aí eu termino, é um discreto livro de amor, é um monumento à memória da que foi a companheira querida da vida e que lhe vai andar ainda ser companheira na morte. Não sabia ele da melhor tarefa na vida que essa de amar. Aí o jornal, o crítico que escreve, cita até uma parte dos poemas ocidentais do próprio Machado. E amar e ser amado é, neste mundo, a tarefa melhor da nossa espécie, tão cheia de outras que não valem nada. são minhas fontes, é com isso que eu termino as considerações iniciais sobre uma perspectiva crítico-genética de Memorial de Ares, de Machado de Assis. Obrigada, Fabiana. O Everson Israel está na sala? Boa tarde, boa tarde, Anaína, boa tarde de todas e todos. Estou aqui. Olá. Boa tarde, Everson. Então, o próximo trabalho a ser apresentado pelo Everson Israel de Oliveira Nascimento da Uneb Ufba, tem como título sobre o processo de edição da vida de São Bernardo. A palavra. Obrigado. Tom, você vai conseguir apresentar ou você quer que eu apresente? Eu gostaria que você apresentasse, por favor, Marcos. Tá bom. Leonardo. Só agradecer a Fabiana pela fala. Com certeza, eu esqueci de dizer também. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade da gente estar discutindo e parabenizar o professor Leonardo, o professor Paulo Osório e o professor Afrânio pelo simpósio, pelo sucesso já do simpósio e desejar a todos nós e a todas também ótimas discussões e ótimos debates. Queria também cumprimentar os demais participantes aqui que estão nessa sala também. Também meus colegas e minhas colegas que também vão apresentar. Bom, eu quis trazer para vocês aqui hoje um pouquinho do que eu tenho pensado no trabalho com o manuscrito medieval português, que é a vida de São Bernardo. Eu sou aluno do doutorado do programa de pós-graduação em literatura e cultura da UFBA e quem me orienta nessa empreitada é o professor Ari Sacramento. Então, resolvi trazer para vocês como temos pensado, como a gente tem pensado esse olhar nesse manuscrito da vida de São Bernardo. Por favor, Marcos. Leonardo, fico com o Marco Túlio na mente, aí fico falando o Marco. Então, primeiramente, as nossas primeiras palavras dizem respeito ao que a gente entende, ao que a gente tem entendido de filologia. E aí é importante a gente sempre dizer que a gente pensa a filologia como esse estudo do texto e esse estudo do texto pensando sua produção, sua circulação, sua recepção e sua transmissão. a gente sabe que muitas vezes, muitas vezes ou na maioria das vezes, não vai dar tempo de a gente tomar conta de tudo isso, muitas vezes ou a gente fica mais focando na produção ou na circulação ou na recepção ou até na transmissão, mas a gente entende a filologia como essa reunião desses objetivos, usando aqui a professora Rosa Borges e a professora em Sacramento, muito também no rastro da bibliografia material de Mackenzie também. pode passar, por favor. E aí a gente pensa também o que é uma edição, a gente vai para a Fábio Duarte e ele vai dizer o seguinte, que a edição é o conjunto de operações filológicas necessárias para escolher, fixar e anotar um texto inédito ou édito preparando para a publicação um determinado circuito de leitura, isto é, para o oferecer a um tipo característico de leitura. então a gente tem pensado esse conceito de edição nessa relação do que a gente quer com esse trabalho, com essa edição e pensando esse circuito de leitores, obviamente um circuito acadêmico, um circuito mais especializado. Por favor. E aí a gente pensa o que é essa geografia, a geografia, a gente está falando da vida de João Bernardo e aí a gente pensa o que é a geografia, vai atrás do conceito da geografia e articulando com o que a gente encontra. Carlos Ceia, no seu dicionário de termos literários, ele vai dizer, vai lá para a origem do conceito, ele vai dizer que é uma escritura sagrada e o setor vai dizer que a geografia é a combinação dos atos, dos lugares e dos temas, indica uma estrutura própria que se refere não essencialmente àquilo que passou, como faz a história, mas aquilo que é exemplar. Então, esse traço característico da geografia, do exemplo, ele é muito importante, porque não se refere somente, de fato, à narrativa de acontecimentos do passado, é também, mas essa narrativa serve a um exemplo, ela serve a um exemplo de uma dada comunidade. e aí eu uso a escrita da história de Michel de Sertor. Por favor. Esse é o primeiro fólio, a gente está falando do, essa vida de São Bernardo, ela faz parte do código Alcobacense 200, ela está na Biblioteca Nacional, ele está na Biblioteca Nacional de Lisboa, a atribuição autoral é de Guilhom de Saint-Héry e de Arnaud de Bonneval, a gente está falando de uma tradução portuguesa do século XV, a gente está falando também do agiografado que é São Bernardo, São Bernardo do século XII que é responsável, São Bernardo de Claraval, pela fundação do mosteiro de Claraval e de muitos outros mosteiros, é um santo que foi canonizado muito cedo com, se não me engano, 20 anos, 20 anos mesmo, 20 anos de morte dele, ele já foi canonizado, é importante também a gente falar de quem já trabalhou com esse texto, que foi Sharp em 1971, e agradeço imensamente ao professor Maico Ferreira da Georgetown University que me passou, me enviou esse texto de Sharp, essa edição, que é uma edição semidiplomática, inclusive. Por favor. antes de passar aqui para o texto em si, para a transcrição, para o processo de transcrição, é importante dizer também que quem trabalhou com esse código Alcobacense 200 foi o professor César Nardelli Cambraia também, com o professor Ilma Alckmin também, mas ele trabalhou com outros livros dentro desse código Alcobacense 200, esse código Alcobacense 200, por favor. Aí eu trouxe para os critérios, então a gente escolheu uma edição semidiplomática, que a gente diz de caráter mais conservador, a transcrição é mais conservadora, e aí eu trouxe alguns pontos aqui da transcrição, dos critérios de transcrição, a transcrição é conservadora, a pontuação é mantida, o sinal de terroniana a gente representa por E, pela conjunção I mesmo, letrinas e letras capitulares estão indicadas em negrito, abreviaturas são dobradas, e as partes oprimidas no manuscrito na transcrição a gente indica em tálico, e os trechos transcritos por conjectura são indicados por esses sinais aqui que a gente pega um pouco também da tradição da crítica genética. por favor. Leonardo, volta naquele slide que tem a... É isso, por favor. Aqui é o... o fólio, o fólio 2, 2V, o 2V, e aí, só para ter uma ideia um pouquinho de como a gente está fazendo essa transcrição. Eu não estou usando nenhum programa nenhum programa nem indicado para fazer transcrição e edição, abrindo mesmo o facsímile e transcrevendo esse fólio desrespeito, é muito interessante, desrespeito à concepção de São Bernardo, a mãe, que é avisada, que vai ficar grávida, e que tem um sonho, na verdade, então, é muito interessante. Eu vou ler rapidinho, tem tempo ainda, não é? Trazendo ela em seu ventre, Bernardo, que foi seu filho, terceiro, viu em sonhos uma visão a qual foi sinal do que havia de ser. Parecia-lhe que via em seu ventre um cão todo branco, um vulgo, pelo esquinhaço e que ladrava, da qual missão ela muito, muito espantada se foi. Se foi a um religioso que aconselhasse, contando-lhe a visão do sonho, o qual logo concebeu o espírito da profecia, pelo qual Davi diz, diz ao senhor dos santos pregadores a língua dos seus cães, etc. A gente está trabalhando com essa possibilidade. E responde-lhe, não temas, bom é o teu sonho, tu serás a madre de um inobre cão, o qual será guardador da casa de Deus e dará por ela grandes ladridos contra os inimigos da fé. Ele será muito nobre pregador e assim como o bom cão por virtude da língua faz mesinha às chagas, assim curará ele muitas enfermidades das almas com a qual resposta a fiel e piedosa mulher foi muito lida, assim como se a recebesse de Deus e já toda se acendia no amor do ainda não nado, cuidando como o havia de dar a ser ensinado, as santas letras, a ser ensinado as santas letras, segundo o modo da visão e a interpretação pelo qual dele eram prometidas tão altas coisas, o que assim foi feito, que como o moço nasceu, não o ofereceu a Deus no modo que os outros faziam, mas assim como se lê de Santa Ana, madre de Samuel, a qual, como houve filho que pediu ao Senhor, logo lhe ofereceu no tabernáculo que o servisse para sempre, para sempre, assim ela ofereceu a Deus em a sua igreja que logo com cedo pode o deu a ensinar a mestre de letras em igreja de Castelion, a qual antes era secular e por obra de desse Bernardo, foi depois promovida em ordem de cônigos regulares e fez quanto pôde que aproveitasse e aí vai, né? É interessante esse iniciozinho da geografia porque ele trata de alguns lugares um tanto que comuns na narrativa geográfica, né? O sonho, esse lugar do sonho como uma intervenção milagrosa, né? Esse lugar do sonho como uma intervenção milagrosa, um aviso de uma bênção que ela está por acontecer, essa promessa, né? Esse Bernardo, que São Bernardo que vai ser um grande orador, estudioso das letras e por aí que vai. E uma coisa curiosa que é... Faltam cinco minutos. Eita, já? Tá bom. E uma coisa curiosa também que é esse retorno ao Velho Testamento, né? No século XII a gente tem esses lugares do Velho Testamento, mas no século XV, no século XVI a gente não tem tanto esse espaço, né? Mas como se trata de uma tradução, de uma tradução de um texto francês, provavelmente, esse Velho Testamento, ele retorna, esse lugar do Velho Testamento, essas figuras de Davi, essas figuras de Samuel, inclusive também essas figuras do deserto, né? O deserto como um mecanismo de fuga e de crescimento espiritual, né? O que a gente chama de acese também, né? Por favor. Pronto. É isso, gente. Trouxe para vocês essa notícia, né? Dessa transcrição, desse processo de edição e muito obrigado. Obrigada, Esther. Agora eu passo a palavra para a Lívia. Lívia, está aí? Estou. Boa tarde. Olá, Lívia. Boa tarde. Então, o próximo trabalho é da Lívia Borges Souza Magalhães, da Universidade Estadual de Beira de Santana, com o título Por uma História da Bahia Colonial. Com a palavra, Lívia. Obrigada. Só subir a apresentação. Foi? Acho que não. agora foi? Vocês estão vendo? Deixa eu colocar no meu dia. Sim. Sim, estamos já. Apresentação. Ai! Estou dando uma travadinha. boa tarde, boa tarde a todos e todas. Inicio agradecendo a oportunidade de compartilhar esse trabalho com vocês. Felicidade imensa poder contar sobre as pesquisas que a gente está fazendo e abrir a possibilidade de uma instituição de troca de aprendizado e ouvir as contribuições. então agradeço imensamente ao professor Leonardo, ao professor Fânia, ao professor Paulo por se disponibilizar a conduzir esse processo e de certa forma contribuir para os nossos trabalhos. Eu me chamo Lívia e estou fazendo pós-doutorado na UFES. Tem sido o que eu vim apresentar para vocês tem sido parte da pesquisa geral que eu tenho conduzido atualmente. Eu intitulo esse trabalho por uma história da Bahia colonial. Brasil colônia é uma expressão cunhada pela historiografia brasileira para descrever um período e aí eu cito o professor Boris Falso que se subdivide em três partes. O primeiro vai da chegada de Cabral e a instalação do governo geral em 1549. O segundo marcado por um longo lapso de tempo entre a instalação no governo geral e as últimas décadas do século XVIII. E o terceiro que vai dessa época até a independência. o próprio professor Fausto vai dizer para a gente que não existe um marco um fato histórico que vá delimitar esses três processos. O que nós temos são períodos de relação com a terra Brasil. A inicial a primeira etapa é uma fase de contato com a terra de conhecer o que é o Brasil. A segunda fase é um período de vivência com essa terra começam os movimentos pela independência pela retirada do governo português do Brasil na instituição de um governo genuinamente brasileiro. Contudo, tem um fato histórico que acontece nesse período que marca não a mudança mas que marca a historiografia brasileira que é o período de fundação da primeira capital do Brasil da primeira cidade capital digamos assim que foi Salvador. Tratado de 17 de dezembro de 1549 isso aí é uma referência a um regimento que foi institucionalizado para a fundação da cidade esse documento tratava de temas relevantes como as relações entre os indígenas da sua catequese e os estímulos das atividades agrícolas e comerciais criar e organizar a referida estrutura é um documento que vem com Tomé de Souza que é o responsável nosso primeiro governador geral e sua comitiva trazendo esses aspectos com relação à instituição da primeira capital e vários textos escritos de caráter administrativo jurídico cartorial eclesiástico paroquial e esses documentos trazendo a citação de lousa e vão iniciar oficialmente a nossa história escrita documentada e arquivada a nossa história brasileira com relação à produção documental inicia-se também nesse processo do marco da fundação de Salvador e a gente encontra esse documento esse conjunto essa nossa história escrita em uma série de instituições e eu fiz um recorte nas duas que são consideradas mais antigas e importantes para a coleta desse material a Biblioteca Nacional que instaura-se na história brasileira em 1808 com a vinda da família real e eu trato como instaura-se na história brasileira porque nós sabemos que a história da Biblioteca Nacional é antes da vinda dela para o Brasil a gente tem um livro que é referência que é a longa viagem da Biblioteca dos Reis que traz essa dimensão da vinda dos livros de Portugal para o Brasil e o Arquivo Público do Estado da Bahia que também é uma instituição que vai ser instituída em 1890 pelo Manoel Vitorino mas que tem uma história pregressa porque a proposta do Vitorino foi construir um espaço para coletar para unificar o processo de junção desse conjunto documental que estava sendo produzido que estava disperso então eles pensaram em um lugar instituído para fazer esse arquivamento do conjunto documental que nós temos até hoje só que pesquisar nesses acervos pesquisar essa história colonial é um trabalho difícil tanto na BN como na PEB no Arquivo Público do Estado da Bahia e aí perpasso por três fatores que são significativamente dificultadores o estado de conservação desse material são materiais que tem uma uma história de vida muito longa de papel muito velho termina sofrendo com as ações do tempo as modificações exógenas até as endógenas os bichos terminam comendo fungo enfim os processos de conservação e preservação não são tão antigos quanto os documentos são documentos de leitura difícil português de um outro período excesso de abreviaturas características de produção da escrita e por fim a dificuldade de acesso ao conjunto documental eu vou exemplificar pegando propriamente documentos das duas instituições eu inicio com a PEB trago um documento que é o termo dos cativos mortos que é de 1810 o registro que tem aí é de 1810 a 1811 que ele vai trazer uma listagem de escravos que estavam vindo para Salvador e que morreram no meio do caminho trazendo explicações sobre os motivos de morte enfim dá para ver que o documento está extremamente oxidado sofrendo com a ação do tempo tem marcas de corrosão de tinta tem marquinhas de papirófagos enfim dá um processo de degradação bastante significativo exemplificando essa questão do estado de conservação e aí eu trago um outro exemplo para poder caracterizar a questão das dificuldades de leitura isso daqui é um pedaço de um documento que foi produzido para solicitar que a cabeça dos revoltosos da congeração baiana fossem retiradas do meio da rua porque estavam atentando contra a saúde da população da saúde dos povos como eles dizem então a gente consegue ver não sei se vocês conseguem ver o meu mouse eu não consigo ver vocês mas enfim a gente consegue ver algumas abreviaturas deixa eu ver vocês a gente consegue ver algumas abreviaturas a gente consegue ver as ligaduras na escrita toda em conjunta também as marcas de conservação a tinta toxidano enfim a gente tem essa questão da dificuldade que é empreendida pelas próprias características do documento e aí eu tenho também a questão do acesso a esse documento a Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro o arquivo público do estado da Bahia fica aqui em Salvador ambas já tem uma constituição de acervo documental digital a Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional Digital a BN Digital a gente pode entrar e fazer consulta de alguns materiais o arquivo público usa o Atom para a disponibilização de seu acesso e ambas vão caracterizar o acesso a esse material partindo do princípio dos metadados e são marcações específicas dentro desses documentos para que as pessoas se localizem partindo desses dados a BN escolheu 15 elementos né baseando no funcionamento do princípio de metadado que é o Dublicor título criador assunto descrição publicador contribuição data tipo formato identificador fonte de idioma relação cobertura e direitos e além de metadados que são próprios para preservação e administração interna o Atom né que é usado aqui no arquivo público do estado da Bahia ele vai seguir o princípio da Nubrat né que é e vão por seis níveis né fundo de coleção acessão 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 dossiê o item né caracterizando exatamente por onde eu sujeito pesquisador posso localizar as informações que quer né isso dificulta significativamente né quando a gente quer ter acesso a esses documentos porque a gente precisa partir dessa informação específica que às vezes a gente não tem né não nos é comum não nos é conhecido e eu penso muito nessa nessa dinâmica quando converso com professores que atuam na educação básica por exemplo e que tem esse desejo de mostrar aos seus alunos a documentação enfim conversando com uma amiga com relação a conjuração baiana ela me disse nunca havia um documento e tem uma série de documentos mas o chegar a eles não é um processo fácil e é pensando nisso que eu trago essa proposta que eu tenho desenvolvido como pesquisa geral e aqui especificamente eu trato dessa parte que é minha proposta de posicionamento que é produzir a edição desse conjunto documental pra isso é a solução né depois de tantos problemas eu trago a proposta da edição digital eu vou ler a citação de Lose porque eu acho que ela consegue dimensionar pra gente exatamente o que é essa edição né edição digital ok obrigada e não a edição meramente em formato digital mostra o sentido completamente adequado à filologia que precisa não somente trabalhar o texto mas também o texto as informações contextualizam e dão sentido ao documento editado nas edições anteriores as informações vinham como arredores mas na edição digital esse arcabouço infuncional está totalmente integrado ao texto transcrito criando assim uma sintonia perfeita entre a transcrição e todas as informações que foram necessárias pra que o filólogo orientasse ao texto e consequentemente desempenhasse a sua aflição de trazer o texto fidedigno com mais confiança e clareza o entorno do texto é sempre fundamental pra nova edição e a edição digital possibilita esse diálogo de forma natural e soberana a edição digital mostra-se como poeta pois o editor pode escolher os critérios de qualquer tipo de transcrição resistente fazer dialogar com isso através de perlinks o seu paratexto além do desenvolvimento de arquitetura movimento de correção do autor em caso de texto moderno e outras possibilidades além disso torna-se o texto tornar o texto digital é possibilitar sua divulgação de forma mais fácil acessível e abrangente eu costumo também nessa definição na apresentação da dimensão da edição digital a possibilidade de uso de outros recursos que auxiliem a compreensão da edição eu posso inserir vidro eu posso inserir imagem eu posso produzir materiais que sejam específicos pra dar conta de trazer esse texto fidedigno não pensando especificamente nessa última vontade do autor nessa visão da filologia tradicional mas um texto fidedigno de compreensão de possibilitar que o sujeito leitor consiga depender de fato dos movimentos que levaram à produção daquele texto e consequentemente toda a dimensão de compreensão textual e aí vem a minha proposta em 2017 a professora Alissa do Halose foi ao Arquivo Público do Estado da Bahia e coletou pensando nas três bases de constituição da história brasileira uma série documental essas três bases que falam são os brancos e os negros e os índios uma série documental que desse conta de trazer essa história do período colonial e no ano passado eu visitando o acervo da Biblioteca Nacional especificamente os anais os anais de número 68 que foram publicados na Biblioteca Nacional eu encontrei algumas relações diretas como por exemplo essa que eu trago para vocês no acervo da PEB do Arquivo Público a gente tem um documento que é juntado do processo documental referente à administração das aldeias indígenas dos índios do Minhanãs em Porto eu encontrei a ordem dada pelo Marquês Governador e Capitão Geral ao Padre Provincial da Companhia de Jesus para serem recolhidos os índios que se acham fora de suas aldeias consequentemente são dois documentos que estão em instituições diferentes que tratam de um mesmo fato ocorrido durante o período colonial e aí eu comecei a fazer um levantamento do que mais eu encontrava que se relacionava diretamente com aqueles documentos anteriormente linkados e encontrei essa listagem não vai dar tempo de ler mas são relativos ao aldeamento dos índios as questões religiosas a própria congeração baiana os documentos ceticiosos cartas rédeas enfim e parto para uma proposta que é de caráter imunêutico ainda não tem uma solução mas eu tenho uma hipótese que é usar os actantes da teoria do Grêmio de pensar na constituição das narrativas para conseguir unir esses documentos atualmente eu estou fazendo a edição desse conjunto documental são documentos pequenos vocês podem ver um documento porque é uma proposta inicial de um projeto que pode tomar dimensões muito maiores por se caracterizar pelo processo de edição constante e que talvez já tenha sido feita mas que infelizmente pela dinâmica que se institui aos documentos academicamente das edições terminarem ficando somente nos arquivos nas bibliotecas a gente termina não tendo acesso então eu escolhi esse conjunto menor para a gente começar a tentar trazer essa tentativa de colocar essas edições e disponibilizar esses documentos de uma outra maneira aqui estão as minhas referências o meu contato muito obrigada Obrigada Lívia O próximo trabalho a ser apresentado é o de Lécio Barbosa de Assis e o de Jorge Augusto Alves da Silva da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia com o título Estudo das Abreviaturas de um livro de assento de casamentos do século XVIII do sertão do Rio São Francisco com a palavra Boa tarde só um instante vou compartilhar Estão vendo? Sim Estão vendo? Então lá dois, três já Boa tarde meu nome é Lécio Barbosa de Assis e sou no curso de doutorado da UES Vitória da Conquista meu professor orientador Jorge Augusto Alves da Silva é o título desse trabalho Estudo das Abreviaturas de um livro de assento de casamentos do século XVIII do sertão do Rio São Francisco essa comunicação é um reporte de um estudo relacionado ao estado da língua portuguesa do século XVIII no sertão do Rio São Francisco através de livros de assento de casamentos de uma freguesia do sertão do São Francisco mas nesse momento nós iremos privilegiar o estudo das abreviaturas do uso das abreviaturas a partir de uma edição facsímile de diplomática do livro número 1 que data de 1719 a 1753 o objeto de estudo como eu falei as abreviaturas encontradas em um livro de assentos e casamentos de uma freguesia do sertão do São Francisco século XVIII 1719 a 1753 aqui tem alguns exemplos retirados do porto voltando a atenção aqui para a palavra capitão a forma de abreviar a palavra capitão então no primeiro exemplo nós temos a forma CAP.AM no próximo exemplo nós temos um pouco diferente CAP.AM no terceiro exemplo nós temos CAP.AM no próximo nós temos o clítico CAP.AM e no último CAP.AM esse é um exemplo tem vários exemplos de palavras com formas diferentes de serem abreviadas então olhando para esses exemplos nós temos a seguinte questão reflexão quais são os fatores que influenciaram a abreviatura de forma distinta de uma mesma palavra pelos escritores do manuscrito estudado e aí nós temos a hipótese as fontes manuscritas são reflexos das condições sócio-históricas em que foram produzidas nesse recorte temporal desse documento da pesquisa evidenciamos oito diferentes punhos responsáveis pelo lançamento dos registros esses escritores eles pertenciam a uma elite instruída naquele microcosmo social homens de idade adulta e seguiam um modelo de escrita estruturado nas tradições do sagrado conselho tridentino e nas primeiras constituições do acervispado da Bahia eram os vigários responsáveis pelas paróquias que registravam lançavam no livro os registros das celebrações mas apesar de seguir essa estrutura pré-estabelecida os escritores eles revelavam nos registros paroquiais as realidades vividas pela sociedade naquele tempo e espaço inclusive características do estado da língua portuguesa representadas pelos aspectos paleográficos e pelos fenômenos linguísticos visíveis no texto a leitura entre linhas consegue perceber algumas características da realidade daquela época inclusive do estado da língua portuguesa o objetivo geral desse estudo essa comunicação tem como objetivo o estudo sobre as abreviaturas presentes no livro número 1 de uma freguesia do sertão de São Francisco o referencial teórico utilizado para a leitura paleográfica foi inspirado em Espina 1994 Cambraia 2005 e Bergen Leal 2008 e também a sociolinguística histórica Romênia 2009 1982 para Romênia a sociolinguística histórica ela seria tem o objetivo de investigar e fornecer explicação das formas e usos em que a variação pode manifestar em uma determinada comunidade ao longo do tempo utilizando para isso os métodos da sociolinguística variacionista e também da linguística histórica também Hernandes Campoi onde se o resto em 2012 para esses autores a sociolinguística histórica ela não fornece apenas as estruturas para avaliar a composição linguística dos gêneros textuais e as convenções ao longo do tempo mas também a continuidade e a mudança na prática da escrita outros autores também foram utilizados mas nesse momento vou citar apenas isso materiais e métodos em relação ao corpos as amostras das abreviaturas que constituem esse estudo foi retirada de 231 atas de casamentos contidas no livro número 1 de uma freguesia do sertão do Rio São Francisco cuja cópia facsímile integra o acervo do grupo de pesquisa educação patrimonial mapeando acervos históricos e culturais de Bom Jesus da Lapa vinculado à Universidade do Estado da Bahia Munebe Campos 17 Bom Jesus da Lapa os manuscritos originais eles estão sobre a guarda da Cúria de Orcesano de Bom Jesus da Lapa a metodologia utilizada foi a pesquisa documental a partir da leitura da edição facsímile e da edição do manuscrito atendendo as orientações de Espina de 1994 Cambrai de 2005 para a edição diplomática posteriormente as abreviaturas foram sistematizadas com o auxílio do programa computacional aplicado a terminologia anticonto e a consulta de obras de referência como os dicionários de Gluton Nunes e Flexol As abreviaturas eu trouxe aqui uma definição de abreviaturas Marco Túlio e outros 2018 Letras ou conjuntos de letras que se empregam em textos escritos para representar de forma breve as palavras até o mínimo possível para que possam ser entendidas Entre as abreviaturas que nós encontramos há uma classificação entre elas e nós seguimos a orientação de Berne Leal 2008 e também Pereira e Teles então nós temos aí abreviaturas por siglas abreviaturas por suspensão ou apócofe abreviaturas por contração ou síncoco abreviaturas por letras sobre escritas e em seguida temos aí a polissemia e a paracinonímia que foi no mostrado por Pereira e Teles e também encontramos abreviaturas acompanhadas por clíticos e abreviação alfanumérica vamos ver alguns exemplos delas então a primeira abreviação por siglas siglas simples a palavra é representada pela letra inicial em alguns casos ele é acompanhado também por um sinal por um ponto dois pontos ou apócofe nós encontramos esses exemplos do copos no exemplo 1 nós temos e como nesse livro a folha 10 verso então ver representando a abreviatura da palavra verso com um ponto também temos siglas reduplicadas como consta das certidões dos RR reverendos em diga ou plural então tivemos esses dois exemplos e siglas compostas não foram encontradas no copos exemplos desse tipo aqui mais alguns outros exemplos abreviatura com apenas a primeira letra alguns acompanhados do ponto dois pontos temos exemplos também com apósito e às vezes sem pontuação sem sinal nenhum nós temos aqui a palavra e também as ocorrências presentes no texto em seguida nós temos as abreviaturas por suspensão ou apócope nesse caso aqui corta-se o final da palavra e assim fica inacabada e nós percebemos que é muito utilizada com as palavras que são usadas com mais recorrência como os assentos de casamento eles tinham uma estrutura então algumas palavras se repetiam e essas palavras elas tem esse tipo de abreviatura como nós temos o sagrado concílio tridentino que aparece em quase todos quase todas as atas de casamento outro exemplo é a constituição então são palavras inacabadas temos aqui alguns outros exemplos como sagrado sagrado uma forma diferente de diferentes maneiras sargento sergipe tridentino tridentino também uma forma diferente e na terceira coluna nós temos as ocorrências o número de vezes que essas abreviaturas apareceram em seguida nós temos abreviaturas por contração ou síncope nesse caso que a palavra é composta por elementos do início e fim da palavra ou do início e meio da palavra no exemplo que nós temos aí alferes ela começa pelo início da palavra e o final a letra Z e o apóstico indica e a terminação é S como alguns exemplos aqui na frente alferes fernandes bonsalves nesse tipo de abreviaturas nós encontramos um número maior de nomes próprios sobrenomes por exemplo ou pronomes e tratamentos na terceira coluna nós temos aqui o número de ocorrências de cada uma delas a próxima agora é abreviaturas por letras sobre escritas nesse caso uma pequena letra escrita em cima da abreviatura uma ou duas encontramos exemplos com duas como aqui nesse exemplo Pernambuco ponto e CO no final temos aqui outros exemplos como Antônio Feitas Francisco Freguesia esse tipo de abreviatura ela teve uma ocorrência recorrência maior do que as outras do que os outros tipos de abreviaturas abreviação alfanumérica nesse caso aqui nós encontramos apenas um exemplo que foi esse que está aqui ao 6 de novembro o número 9 e o término aí a forma abreviada sobre escrita apenas esse exemplo foi encontrado no Corpus nós temos também encontramos também abreviaturas acompanhadas por clíticos nesse caso aí a presença das abreviaturas acompanhadas por esses elementos clíticos foi muito marcante nos documentos esses elementos eles sempre apresentam uma posição preposta às abreviaturas e pertence a diferentes classes gramaticais como preposições como por causa de D A conjunção E artigos O A esse exemplo aí nós temos em visitação mas nós temos outros aqui que eu vou mostrar para vocês a constituição a margem da cidade então diferentes diferentes classes gramaticais apareceram nessa abreviaturas acompanhadas por esses críticos aí nós temos aqui a ocorrência faltam cinco minutos muito obrigado mais outros exemplos e o caso agora Pereira e Teles em 1982 apresentam a polissemia e a parassinonímia a polissemia consiste na utilização da mesma forma abreviada para palavras distintas e a parassinonímia a mesma palavra abreviada de forma distinta são principalmente abreviaturas por letras sobrepostas vamos ver alguns exemplos de polissemia como nós temos aqui o exemplo da palavra capitão ela aparece ao longo do documento de diferentes formas Francisco também abreviado de formas diferentes Santo de formas diferentes Senhor Sentença aqui mais alguns outros exemplos Antônio impedimento são palavras que aparecem de formas diferentes e a parassinonímia uma mesma abreviatura ela é usada para palavras distintas como o exemplo da letra D pode ser Don Dona eu contexto que vai identificar licença Lourença o S para Santo Santo tem outros exemplos também eu coloquei apenas esse considerações finais ainda que baseado em dados preliminares o manuscrito evidenciou que os escritores seguiram as tendências da escrita do seu tempo e a análise das abreviaturas mostrou em alguns casos a liberdade em abreviar motivada pela ausência de normatização o que levava a hesitação gráfica no momento da escrita certos da necessidade de aprofundar mais os estudos sobre o sistema de abreviaturas esperamos que esse trabalho possa contribuir com o estudo diacrônico da língua portuguesa as referências referência manuscrita o livro de registro dos casados e dos mortos esse livro ele tem os dois registros tanto de casamentos como de óbvios mas nós trabalhamos apenas com as atas de casamentos e aqui outras referências muito obrigado obrigada Lécio o próximo trabalho é o de Regina Jorge Vilela Hawái e o de Pablo Roberto Marques Fachin intitulado proposta de estudo de fronteiras entre elementos gráficos interface entre filologia paleografia e fonologia a palavra obrigada Janaína o Marco Tullio você apresenta para mim por favor obrigada obrigada boa tarde a todos e todas o trabalho o título dele é bem extenso mas é uma coisa simples o Pablo estamos estudando a fronteira de palavras especificamente como que acontece a segmentação nos textos se é convencional ou não convencional o estudo faz parte a próxima do grupo de estudos o ETEP que é a edição de textos em português e do meu trabalho de mestrado que o título provisório é a língua portuguesa em manuscritos sefarditas de Amsterdã do século XVII e XVIII por quê? porque o corpus da dissertação são três textos que estão guardados num acervo chamado ETSRAIM em Amsterdã e foram escritos por judeus portugueses que tiveram que sair da península ibérica em algum momento ou os antepassados deles e esse acervo tem muitos muitos documentos em língua portuguesa o objetivo da comunicação é usar esses testemunhos que são cópias para descobrir como ocorre a segmentação que a gente chama de hipo ou hipersegmentação quando tem mais ou menos espaço em branco e tentar descobrir por que as pessoas escrevem de um jeito não convencional como esse trabalho é baseado em textos escritos por judeus e na língua hebraica o clítico ele é já adjungido ele já tem juntura com o seu hospedeiro com o substantivo ou o adjetivo para eles sempre junto o clítico a primeira hipótese que a gente tinha ou eu pelo menos é que eles escrevem em português pensando em hebraico mas parece que não é bem isso não pode passar por favor e a proposta era fazer esse olhar interdisciplinar entre a filologia a paleografia e a fonologia a fonologia prosódica porque a fonologia claro tem a ver com a fala mas na fonologia prosódica é feito com mapeamento da fala e com transcrições e um dos aspectos da hierarquia prosódica que vocês vão ver o que é no próximo slide é facilmente verificado graficamente então aparece escrito o que a pessoa pensa qual a hipótese fonológica da pessoa ela deixa por escrito mas nem sempre funciona porque na teoria a coisa vem redondinha e na prática os exemplos são mais complicados e essa proposta de interdisciplinaridade é um aspecto muito caro o Pablo ele reforça sempre essa questão de fazer estudos interdisciplinares e essa é só uma parte já está a interdisciplinaridade já está indo para fisico-química para analisar o documento na materialidade então a interdisciplinaridade é uma coisa muito importante para ele e aqui seria a fala dele mas ele teve um contratempo e não pode estar presente então é o contratempo dele a perda de vocês e um hecatombe para mim para eu ter que falar tudo sozinho agora o próximo por favor então a definição tirada de Tenani que é da área de fonologia prosódica da Unesp a definição é simples a hiposegmentação é quando ocorrem menos espaços em branco do que previsto pela grafia convencional quando a pessoa junta as palavras o colega o Leste mostrou agora o crítico junto com a abreviatura é aquilo e a hiposegmentação é quando se insere ocorrem mais espaços em brancos do que o previsto na grafia convencional o próximo por favor então aqui tem exemplo eu trabalho com três textos as duas linhas a linha de cima com as duas imagens e amparo e minha casa são de um dos documentos e amparo embaixo é do outro e o pano é do terceiro documento eu tinha tanta dificuldade na transcrição o que era para escrever junto o que era para escrever separado que o Paulo desenvolveu um manual simplificado para a Regina conseguir fazer a transcrição e ele fez essa classificação em um, dois, três, quatro então no um a palavra ela tem um certo distanciamento e está desconectada esse e apesar de ser o e o e comercial ele às vezes escrevem juntos mas no caso ele está visivelmente separado embaixo é amparo e está no mesmo contexto porque os textos são cópia um do outro então é amparo em cima e é amparo embaixo são da mesma parte do texto a palavra ela não tem distanciamento mas ela está desconectada então a minha transcrição foi desconectada foi transcrito separadamente no caso dos conectados que é o número dois lá em cima a palavra tem um distanciamento mas está conectada o que é quando a pena parece que estica e não parece muito natural que estivesse junto mas como eles escrevem coisas juntas quando não devia eu ainda não sei o que isso quer dizer né então minha casa é um exemplo de está distante porque o traço está muito esticado e embaixo as palavras sem distanciamento e conectadas o pano claramente se tivesse que escrever isso em hebraico ele também teria juntado o pano e eu não sei como fala isso em hebraico mas o Pablo me fez estudar hebraico também um pouquinho mas seria tudo junto com certeza então no no próximo slide por favor tem uns exemplos de hiper e hipossegmentação também do mesmo contexto na coluna da esquerda está lá o pérfido do primeiro o ano escrito está junto no segundo ele manteve separado e tem um pontinho ali né parece que ele quis dizer mesmo que é para separar e no terceiro que seria supostamente de um tataraneto do primeiro o pérfido está junto de novo os números que vocês estão vendo são os ângulos das letras que é uma parte do trabalho que estava fazendo para saber o quanto do ductus poderia estar influenciando na segmentação então onde tem o X vermelho não é não é uma hipossegmentação isso na outra coluna eu sangue hipossegmentou o artigo com o substantivo no segundo testemunho foi a conjunção com o artigo e no terceiro testemunho não hipossegmentou nada então mas também ele escreveu sangue não escreveu sangue o que passou na cabeça do copista a gente não não sabe ou se tinha mais algum testemunho circulando então essa é uma das partes que a paleografia e a filologia e a fonologia e a filologia se juntam porque qual texto é o mais antigo quem copiou de quem a segmentação poderia dar uma pista a evolução da língua portuguesa na Holanda a gente sabe que chegou mas ela foi diminuindo em 1937 é o último ano em que foi escrito alguma coisa em português onde fica esse acervo até 1937 tinha documentos escritos em português mas então a gente não sabe a ordem qual é o primeiro qual é o segundo e esse terceiro que se se coloca como tataraneto parece que é o mais distante que a língua portuguesa dele é a mais distante do que seria um certo padrão e a hipersegmentação é colocar um espaço em branco onde não deveria ter então naquele por que que o primeiro naquele tem um x vermelho está separado o a do q mas nesse nesse manuscrito é uma distância considerada próxima ele na verdade ele escreve as letras separadamente não chega a ser letra assentada mas ele escreve bem separadinho então pro padrão dele isso não é considerado hipersegmentação senão a gente teria que separar o que do u o u do e teria tudo separado não é o caso então nos outros dois testemunhos sim ele separou porque ele está entendendo como duas palavras separadas e de novo por que que ele separa o do meio naquele mas e o sangue ele separa de um jeito diferente essa parte seria importante que a fonologia pudesse buscar uma explicação no próximo slide tem como funciona a hierarquia prosódica então quando a gente fala é um contínuo mas de verdade a gente fala sílabas antes tem coisas menorzinhas mas na hierarquia prosódica dá pra ver a sílaba o pé a palavra fonológica o grupo clítico a frase fonológica a frase intracional e o enunciado na dissertação eu trabalhei mapeando a palavra fonológica o grupo clítico e a frase fonológica mas isso funciona bem pra funciona melhor pra hipossegmentação quando a gente fala de hiper quando coloca espaços é mais é muito importante estudar a parte da sílaba e do pé e essa essa hierarquia prosódica eu esqueci de pôr aqui é da de duas autoras chamadas uma Nespore e outra Fluckel e só que no livro delas não tem esse desenhinho isso é uma interpretação que outras pessoas fazem da hierarquia prosódica proposta por elas no próximo slide tem como como a gente junta todo mundo num trabalho só olha lá o paleógrafo pega o texto na linha do meio na metade final tá escrito assim bateu a minha porta o filho da tortura deu pra ver na linha do meio pro fim né então a gente faz uma transcrição que tá embaixo aqui bateu a minha porta o filho da tortura já não sei se naquele bateu não tem um acento o que pode querer dizer ou se às vezes até ele escreve assim e poderia ser um tio esse autor ele faz umas letras uns diacríticos bem estranhos se eu pegar a teoria da fonologia prosódica a hierarquia prosódica eu vou separar em sílabas daí em pés daí em palavra fonológica grupo clítico frase fonológica então olha como fica na linha de baixo né eu vou abrindo colchetes até a sílaba aí abro parênteses vou pondo os elementos fecho as sílabas fecho o pé o pé fecho a palavra fonológica fecho o grupo clítico mas aí começa outro grupo clítico que eu vou abrindo e fechando conforme tem sílabas e pés até que lá no fim tem um um fi e esse no fim de tudo na linha de baixo no fim de tudo tem todos os os componentes da hierarquia prosódica tem a sílaba o pé palavra fonológica o grupo clítico a frase fonológica intuacional e o enunciado inteiro faltam cinco minutos ok é impossível fazer isso num texto muito extenso né mas o pessoal da fonologia poderia estudar por partes desse pedaço daí no próximo slide como a gente enxergaria isso melhor né porque aquele monte de colchete se atrapalha na linha de cima cada palavrinha estaria num parênteses na linha do grupo clítico as rosas e do jardim ficariam juntos e na linha de baixo você já junta aquelas meninas apanharam todas as rosas num só e do jardim quando vocês viram lá minha casa estaria no exemplo de aquelas meninas sabe ele escreveu tudo junto então pro pessoal da fonologia encaixaria ali fora o sentido disso aí no próximo slide é a cópia a gente não sabe como foi feita se foi editada ou se foi copiada por leitura o primeiro autor escreveu a quem a assoprou em mim e os outros dois a quem assoprou em mim então o pronome deve ter desaparecido se é que o primeiro como a suposição que o primeiro é mais antigo que os outros dois no próximo slide tem como a gente faz esse mapeamento fonológico é que aqui é bem complicado de ler mas a parte do assoprou na primeira linha tem a palavra fonológica assoprou e daí a gente fecha o grupo clítico e a a frase fonológica e nos outros dois não aqui não tem muito problema mas no próximo slide se vocês olharem indo-se lhe dizendo ele juntou o CV mas para um fonólogo fonologia prosódica isso não estaria junto de jeito nenhum então quem quem faria a transcrição vai fazer junto mas se for para uma análise fonológica talvez essa transcrição não sirva ou como é que a gente vai escrever uma transcrição dessas para dizer o que está lendo né primeiro tem que ler tudo com o pessoal da fonologia para daí fazer a transcrição muitas observações e no próximo slide tem os exemplos que a pessoa sabia fazer silabação olha lá meu alento aí era um ponto final mas ele usa dois a porta e ele decidiu esticar esse a e usar um espaço enorme para escrever porta na outra linha mas fazendo ele tanto sabe fazer silabação que fazendo ele colocou o hífen duplo tanto no fim da palavra como no começo da outra então a gente não tem como pegar muitos dados da proficiência da língua portuguesa desse autor só assim fazendo a transcrição porque oscila muito o quanto ele usa a proficiência e que não usa ou talvez ele seja só um copista que não esteja entendendo nada né aí no próximo slide vem que é típico de quem está copiando fazer a parte de silabação então ele escreve buscar e também em português a gente costuma fazer as coisas em pés né então fica envolunte retro né retrocida que era retorcida mas ele escreveu retrocida então provavelmente na cabeça dele ele foi fazendo a cópia em pés mas se o pessoal da fonologia prosódica pensa nisso quando vem de baixo de modo parece que tem uma correção entre o E e o M então precisa de novo o paleógrafo ter certeza da transcrição que está fazendo para não deixar a fonologia prosódica com um elemento que a transcrição não coincide com o pensamento do autor e falta bem pouquinho agora o S no próximo slide ah não não é o da variação ainda a variação mesmo com o contexto semelhante oscila a opção de escrita do autor ele escreveu ah o conto o conto era escritório em holandês então ele foi ao escritório ele foi ao conto e depois ele foi ao corpo e o C qual C é maiúsculo qual C é minúsculo os dois são maiúsculos são halógrafos por que que um ou ele juntou e o outro não e pode isso não ter incidência nenhuma na parte linguística embaixo por exemplo ele diz que a pessoa era de Emden que é uma cidade e o Emdo segundo o testemunho ele tem esse floreio no final que não faz muito sentido no texto todo ele não usa esse tanto floreio ainda mais assim no fim de um Em mas a palavra seguinte ele deu esse capricho todo na escrita que não tem nos outros textos e o terceiro que seria a cópia fez até tudo com os ângulos mais atrapalhados do que o primeiro mas é característica dele então o que é variação dentro de um mesmo documento já é difícil de explicar e a variação entre os documentos fica mais difícil ainda principalmente na parte da a paleografia seria a base dos outros estudos como é que a gente vai estipular na filologia a transmissão do texto a construção do texto se a gente não consegue eu né não estava conseguindo fazer uma transcrição que sustentasse várias ideias diferentes e no próximo slide falta só dois o assim uma das teorias do pessoal da fonologia é que a gente reconhece palavras e faz a hipersegmentação sabe primavera se for a estação do uma coisa só a criança vai escreve primavera ela reconheceu duas palavras então poderia ser assim né o artigo e ok podia ser assistiram já não fica esquisito diversos tem uma palavra em português que termina com rs não faz sentido paz e sando então nem toda explicação que a fonologia prosódica usa nos trabalhos com crianças que é muito né tem muito disso na fonologia prosódica saber como é escrita das crianças não faz sentido pra gente da filologia e da paleografia e esse último o mês sendo-se é mexendo-se a mulher do cara estava se mexendo então ele usa os dois S pra várias situações diferentes e aí como que a fonologia vai explicar tá junto tá separado né e o último slide esse aqui é o autor do terceiro manuscrito ele se diz tataraneto do primeiro e ele escreve tataraneto separado tá na cara o que ele pensava ele faz correções né que a fonologia também tudo bem primeiro ele escreveu como mas em outro lugar ele queria escrever como é assim era o mesmo contexto né era pra ser como nos dois mas ele uma vez escreveu separado e na outra ele percebeu e corrigiu então como que eu vou avaliar a proficiência dele alguém deu uma dica né ou então ele não sabia nada porque ele escreveu mar as ilhas então tá bom que tava na Holanda tem muita água mas em lugar nenhum do texto fala de água e talvez ele não soubesse a língua portuguesa estivesse copiando sem entender o que tava escrevendo mas esse nesse caso aqui né não tem explicação nem paleógrafos nem filólogos nem fonólogos conseguem resolver porque que o eu acho que tem tem mais uma me desculpe tem mais uma o último slide é esse as cópias né o que que o filólogo vai fazer ia expirando meu alento e nos outros ia apurando meu alento o sentido é totalmente diferente e desse expirando será que isso é uma vulgar intrusiva que alguém vem corrigindo o texto e pôs como se fosse um expirando poderia ser uma coisa dessas não sei se vocês tem esse tipo de alucinação na hora da transcrição né fica pensando o que poderia ser aquele sinal mas agora como eu disse pra vocês o Pablo na interdisciplinaridade a gente tá trabalhando com o pessoal da fisico-química e a gente gostaria de saber se por exemplo essas correções são mesmo com a mesma tinta ou se algumas são a lápis que me parece que algumas foram feitas a lápis e a gente talvez nunca saiba se não foi um leitor do século XIX ou XX esse texto é do XVII né a gente talvez não saiba mas de quando é mas a gente pode pelo menos saber se foi o mesmo na mesma hora da escrita que foram feitas as correções principalmente dos diacríticos é uma coisa que seria bem importante pra gente e sim esse foi o último slide desculpa se eu passei um pouquinho do tempo obrigada obrigada Regina é o último trabalho de hoje a última comunicação é da Eliana Correia Brandão Gonçalves da UFA e tem por título Praxis Filológico-Linguística na leitura de textos históricos entre violências e resistências a palavra boa tarde a todas e a todos todos como tinha um sol que eu tô tentando mudar justamente agora eu tive um problema com os meus slides eu vou pedir licença para o professor Leonardo para poder enviar para o e-mail dele pode ser? pode ser professor Leonardo? estão me ouvindo? sim ah certo aí eu vou vou mandar então é ser Eliana? vocês estão me ouvindo? sim talvez o mandato tenha saído um pouco quer mandar pra mim? eu tô com facilidade mas eu posso mandar pra você novamente você tem o meu e-mail maaglivre arroba gmail.com eu faço meu e-mail tá aberto aqui gente eu sou aqui porque realmente só tá com sonora o Leonardo voltou O Paulo que voltou E parece que a internet Ok Está iniciando Desculpem Vai agora Nós sabemos dessas Essas questões técnicas Já abriu a tela aqui para mim Não sei se eu Eu estou compartilhando Só estou falando aqui Oi Eliana Eu acabei de ver que você mandou para mim Você quer que eu abra? Eu estou aqui abrindo Tá legal Eu só consegui ver agora É porque eu tinha o seu e-mail Obrigada Professor Leonardo Como eu disse Inicialmente Boa tarde A todas e a todos Meu nome é Eliana Brandão Eu sou professora da UFBA Da graduação E do programa de pós-graduação Em lingua e cultura Inicialmente eu queria Parabenizar os coordenadores Do simpósio Cumprimentar também Meus colegas Tanto os que estão apresentando Quanto os ouvintes Que estão aqui E a proposta hoje É a gente mostrar um pouco Do que a gente tem desenvolvido No programa de pós-graduação Em lingua e cultura da UFBA E a partir daí eu trago Uma discussão Para compartilhar Na cena desse simpósio E tem o título Filológica e linguística Na leitura de textos históricos Entre violências e resistências No próximo slide Nós visualizamos então A partir dessas palavras iniciais Que a proposta Do que eu venho apresentar aqui É um pouco do nosso percurso Com o projeto de pesquisa Que tem por objetivo Desenvolver o estudo filológico e linguístico De textos históricos Que registra narrativas Memórias de violência e resistência Em contextos de escravização Se nós observarmos Essa pesquisa Está vinculada No próximo slide Ao meu projeto de pesquisa Memórias de violência e resistência Edição e estudo linguístico De textos históricos Que conta com apoio Do CNPq Da Fundação de Apoio A Pesquisa do Estado da Bahia FAPESB E do programa Permanecer UFBA É importante lembrar Que cada pesquisa Ela se realiza De uma forma Nesse caso Vai além de uma pesquisa É um projeto Que envolve Alunos da graduação E da pós-graduação O nosso objetivo Justamente É reconstruir O percurso Desses textos Que tratam da violência Toda pesquisa Normalmente está norteada Por um recorte A pesquisa filológica Por exemplo Pode estar Relacionada A um recorte tipológico A um recorte temático Nesse caso A nossa pesquisa Ela está norteada Por um recorte temático Quer dizer O nosso objetivo Como filóloga Não é apenas Selecionar textos Ou documentos históricos De forma aleatória Mas reconstruir O percurso Desses textos Que tem por tema A questão Da violência E aí vamos falar Como é que compreendemos Essa questão da violência Mas não só a violência Mas os aspectos Da resistência E é interessante Porque o subtítulo Mostra A edição Estudo linguístico De textos históricos Esses textos Apresentam Variadas tipologias Documentais Requerimentos Cartas Eles fazem parte Do acervo De principalmente Três instituições A Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro A partir da Biblioteca Nacional Digital O arquivo histórico Intramarino Nós trabalhamos Em especial Com os documentos Relativos à Bahia Do arquivo histórico Intramarino Do antigo Conselho Intramarino Que foram editados Pelo projeto Resgate Barão do Rio Branco Em 2009 E também Alguns documentos Do arquivo público Do estado da Bahia Por que trabalhar Com três instituições Porque a nossa busca É isso É justamente essa Nós não temos Nós não encontramos Essas Memórias de violência E resistência Organizadas A partir De um recorte Temático Então a nossa proposta É essa Eu diria que é uma proposta Ambiciosa É fazer Esse mapeamento Esse inventário De diversificar Dos textos De diversas tipologias Documentais Que tratam Dos contextos De resistência E por aí Vocês visualizam Que necessariamente Não é um trabalho Que eu realizo sozinho Sozinha Como eu disse anteriormente Eu conto com estudantes Da graduação E da pós-graduação E a partir daí Todos os pesquisadores Que estão envolvidos Nesse projeto Eu coordeno O grupo de estudos Filológicos e lexcais O GEP UFBA E os pesquisadores Que estão vinculados Ao GEP UFBA Se articulam Com esse projeto Que eu tenho desenvolvido E a proposta Porque a princípio Há sempre interrogante Mas Helena Por que tratar Da questão da violência É a violência física De que tipo de violência Vocês tratam? Ora Se o nosso objetivo É recompor As narrativas Da história Dos escravizados Temos que pensar Que historicamente Os escravizados Foram os negros E os índios Agora o próprio Len Castro Já nos chama a atenção Que esses contextos De escravização Foram diferentes E é preciso trabalhar Separadamente Essas questões E é por isso Que nós temos Alguns pesquisadores Tantos que trabalham Com a violência Contra as populações Contra a população negra E contra as populações Indígenas Mas nesse sentido É preciso perceber Que além da violência Física Que é tão reiterada Por vezes Por historiadores Por que não dizer Por filólogos Como eu Também é importante Visualizar Que essa violência Não é só física Ela é antes de tudo Estrutural Institucional E simbólica E por isso Nós nos fundamentamos Em leituras Como a de Len Castro Que mostra Essas questões Dessas narrativas De violência E Bordier Falando justamente Da violência Simbólica Então se essa narrativa De violência E resistência Considerando As populações Indígenas E a população negra Ela precisa Levar em consideração Como eu disse Diversos tipos Documentais Como mostro No próximo slide E isso nos traz Uma aproximação Muito grande Da filologia Eu diria Com a historiografia E com a linguística Também Principalmente Pensando Na área Dos estudos Lexcais Ora Essa violência Ela se institui Ela se Verbaliza Digamos assim Entre aspas Nos textos Através de variadas Formas e discursos Temos que pensar Que esses documentos Históricos Que editamos No Jefffield Ele mostra histórias Partilhadas Que tratam Das realidades Dos contextos Socioculturais Que marcaram A Bahia Então eu gosto Muito de trazer A leitura de Said Por uma crítica Filológica Por uma leitura Crítica Filológica Para o nosso Grupo de pesquisa E para esse trabalho Em conjunto Porque Said Vai mostrar Justamente Que essa verdadeira Leitura Filológica Ela é nativa Implica Entrar nesse processo Da linguagem Já em funcionamento Nas palavras E fazer com que Esse revelo Que pode estar Oculto Incompleto Mascarado As populações Tanto indígenas Quanto a população Negra Então é preciso Pensar Nessas variadas Formas de discursos E nessas histórias Partilhadas Entre Brasil Portugal Ou melhor dizendo Dessas histórias Partilhadas Que marcam A América Portuguesa Os conflitos Dentro da América Portuguesa E aí eu trago Uma reflexão Situando esses lugares Da pesquisa Filológica No prisma Dessa prática Interpretativa Da filologia Nós percebemos O texto Como produto Cultural Ele está No próximo slide E como produto Cultural É preciso pensar Nesse contexto Arqueológico Da filologia A atividade Filológica Interpretamos Que a atividade Filológica Sempre considerou As materialidades As inscrições No texto Mas essa relação Visceral Com a cultura Com a língua Com a história E com o tempo E nós acreditamos Que esse projeto Traz Essa análise Considerando Essa relação Entre língua História E tempo Então o objeto Do estudo Do filólogo É o texto E é justamente O texto Que vai nos permitir A reconfiguração Desses fragmentos Das histórias sociais Principalmente Das histórias Sociais de resistência Das histórias linguísticas Das histórias discursivas E da composição De produtos Editoriais Que exagem parte Desse patrimônio Cultural Cultural E escrito Mais adiante Mais adiante Então Esse desafio Se reitera Quando pensamos Que Como editar Esses textos Se esses textos Estão dispersos Como reconstruir Esse percurso Esse percurso Desses textos Porque eles estão dispersos Nas instituições De guarda No arquivo público Na biblioteca nacional No arquivo municipal Da Bahia E em tantas outras Instituições Então Isso demanda Um trabalho Coletivo Um trabalho Em conjunto Para realmente Empreender Não é um projeto Não é uma proposta Que vai se concretizar De uma hora para outra Mas realmente Temos tido Alguns resultados Bem significativos Que se traduzem Não só Em projetos De pesquisas Mas em artigos Então É preciso pensar Conforme o Chartier Que nós temos Diversos textos Mas há diferentes Modos de ler Esses textos Que podem ser colocados Serviços De diversos fins E é interessante Que Conforme nós vimos aqui Vários pesquisadores Trabalham com o texto Dessas instituições Mais citadas E de tantas outras Mas cada pesquisador Cada filólogo Encontra o seu modo de ler E coloca essa forma de ler A serviço Partindo mais precisamente Por conta do tempo até Para o desafio De editar textos históricos É preciso pensar também A partir do próximo No slide Que a violência Não está Apenas relacionada Aos embates físicos Como eu disse A proposta De pesquisa Não é só pensar Na violência física Mas no cercear Das vozes No cercear Dos discursos Torna-se necessário Que os sujeitos Construam Metarin de resistência E é interessante Porque uma das perguntas Que normalmente me fazem É, Eliana Como encontrar A partir de textos Institucionais Que são os textos Que você E o seu grupo Edita Essas narrativas De resistência É preciso pensar E essas narrativas De violência É preciso pensar Que a violência Não é só física O silêncio A ausência Do povo negro Nessa documentação Também É uma forma De violência Então é preciso pensar Que essa análise Vai além Do que vem a ser Filologia É uma análise Filológica Também Discussiva Então é preciso pensar No resgate Dessas Que a gente chama De contranarrativa E é isso Que nós buscamos Nessa pesquisa Então essa imagem Vai mostrar A punição escravidão Do Brasil Então nós sabemos Essa história É bastante reiterada Na historiografia Mas é preciso pensar De uma outra forma Dizem que Quanto maior A violência Maior Será A resistência Então Atos de violência Contra o povo negro Vão gerar Enfeitamentos Revoltas E motifs São ações Relativas Comum na história Dos grupos Subalternizados Então nós tomamos As leituras Alguns textos Que nós produzimos E além disso De Nia Orland E Foucault Que mostram Que ações preventivas Repressivas E punitivas Por parte das autoridades E milícias locais Nos contextos De repressão E resistência Negra Na Bahia Então é preciso pensar Não só Nas revoltas Maiores Mas nas revoltas Menores Nos contextos De enfrentamento E resistência Menores Então é isso Que buscamos Nesse texto E para isso A pesquisa Se basa Primeiro No mapeamento Desses textos Como eu disse Depois do mapeamento Desses textos Considerando O recorte Temático A violência E os contextos De resistência Terceiro Considerando O recorte Cronológico Nós normalmente Atualmente Nessa etapa Da pesquisa Estamos focados Em textos Do século 18 E 19 E considerando Diversas tipologias Documentais Cartas Opintos Parecês Requerimentos Então é preciso Pensar Que essa história Da resistência Do enfrentamento Ela não está Digamos assim Explicitamente Registrada Nos textos Mas dá para buscar Esses vestidos Faltam cinco minutos Obrigada Então aqui Eu tenho um mapa Que mostra Algumas das revoltas Da primeira metade Do século XIX Vocês visualizam aqui Todos os estados Há uma série De referências Às revoltas Entre as quais A revolta Outra de uma lei Que está aqui Em vermelho Que nós temos visto Algumas coisas Relativas A essa A essa documentação E a partir daí É preciso pensar Que o objetivo De estudarmos Essas revoltas Dos escravizados Na documentação É justamente Porque essas Revoltas dos escravizados São formas de resistência Não só coletiva Mas que se institui De formas múltiplas Então eu vou Pular aqui Um pouco Por conta do tempo Senão não vai estar E vou trazer um pouco O conceito De alguns textos Está certo? Que nós trabalhamos No próximo diário Para adiantarmos Já que temos pouco tempo É interessante Esse documento Foi selecionado Foi inventariado Foi mapeado Por uma bolsista Adriana Silva Bolsista CNPT Durante o APEV Desculpem Durante o período De 2019 a 2020 E durante o período Também de 2018 A 2019 E ela selecionou Um texto bem interessante Dentro dessa composição Do mapeamento Que é um ofício Do século XVIII E é interessante O exceto Nós temos aqui O Tríncipe Excelentíssimo Senhor Coditando eu Há muito tempo Um modo e meio Mais adequado Afetivo Para enriquecer E aumentar Mais esse estado Por voando-se A maior parte Do continente dele Que está em curto E não penetrado Por falta de poder De gente E escravatura Que é a que Vivifica todo esse corpo Enferno hoje E enfraquecido Por falta dela E da necessária Agência Para a opulência Crescida e aumentada Tanto quanto se deseja Então esse texto Mostra exatamente Que realmente A escravatura For usada Como uma forma De violência Contra o povo negro Mas também Mostra aí Outros contextos Aqui eu vou ter que Pular algumas coisas Por conta do tempo Nós temos Outros acertos De cartas Que mostram Esses contextos De resistência E aqui eu gosto Em especial Dessa carta É um acerto De carta Que foi trabalhado Na pesquisa Desenvolvida Por Tamir Esquadros Bolsista Agora sim Bolsista Sem pequeno E Tamir Esquadros Achou essa carta E é interessante Aqui Onde tem assim Os negros Têm dado Em diferentes partes Sinais de quererem Envergantar-se E no dia 19 de março Uma multidão deles Afedrejou Em um lugar muito público Desta cidade Uma procissão Que era feita Pelos europeus Então nós vamos ter Nessa pesquisa Como eu disse Vários textos Que mostram Esses contextos De resistência Negra E a partir daí É importante pensar Qual o papel Do filólogo Na leitura Dos documentos históricos Como filólogo Ter esse papel ativo E aí passamos Para Acho que o último slide Para adiantarmos É preciso pensar A partir dessas leituras Nós pensamos Tanto eu Quanto os componentes Do Jeff Hill Que vivemos um tempo Diferente hoje Então é preciso Promover uma leitura Do tempo e da memória E é preciso pensar Que a nossa população negra Hoje vive um tempo De desafios Um tempo de desafios Contra o racismo Da superação de racismo E está no período também De sobrevivência Superando a intolerância Então eu acho Que a pesquisa filológica Cumpre esse papel político À medida que ela Não só resgata Esses textos Traz esses textos Por meio da edição Popularizando Não só para o público Especializado É porque não dá Para falar aqui Das propostas Não só Do público especializado Mas também Trazendo A leitura Desses textos Para o público Não especializado Porque precisamos Cada dia mais Conhecer a nossa história Estou terminando aqui Minha exposição Acho que não passei Do tempo Não foi? Foi certinho Certo Obrigada Obrigada Eliana A gente conseguiu Andar bem Faz as apresentações Sobrou um tempinho Agora considerável Para o debate Para as perguntas Obrigado Obrigado Jana Eu queria agradecer A todos os autores Participantes Da mesa Foi certamente Uma tarde Bastante enriquecedora Então eu aprendi Muitíssimo agora Com vocês Sobre temas novos Temas com os quais A gente não está Tão acostumado Assim Então eu queria Eu vou fazer Não houve perguntas Propriamente ditas Houve muitos elogios No chat Aos trabalhos Então eu vou abrir Para as perguntas Agora Vou fazer essa Mediação Então Alguém gostaria De perguntar Alguma coisa Algum colega Eu queria perguntar Vai Regina O colega Chama Alessio Foi você que falou Das abreviadoras Oi Então Por que Por que você Tem escrito Z No fim E uma apóstrofe E você Transcreve com S Porque no próprio Documento Tem Tem o nome deles Assim abreviado E em outro momento Tem o nome completo O nome por extenso E pelo mesmo Pela mesma pessoa Que escreveu o documento Então Às vezes eu tenho dúvida Em algum momento Mas logo à frente No documento Eu encontro A palavra relacionada Mas Esse O Z Da abreviatura Não pode ser Um halógrafo De S De S Eu vi também Alguns trabalhos Indicando que O Z No final Indica Essa terminação É S Ah, tá Tá bom Obrigada De nada Bom, te aproveitar O gancho também Queria fazer uma pergunta Para o Lécio Já que a gente está Falando sobre o seu trabalho É que eu não conhecia Essa categoria De abreviaturas Acompanhadas por clíticos Então eu queria saber Se você considera Esse um procedimento De abreviatura Distinto Ou é simplesmente Uma justaposição Paleográfica Mas o procedimento De abreviatura Em si É o mesmo É apócope Ou é síncope Então eu queria saber De quem é essa categoria Em quem você está Se fazendo E por que você considera Que é um procedimento Distinto Eu acho que isso Uma observação Interessante Porque Em alguns trabalhos Também coloca Que o escritor Ele não levanta A pena Do papel E ele Dessa continuação Mas eu acredito Que ele não encaixa Naquela classificação Dos outros autores É apenas uma Observação interessante Que eu vi no trabalho Deixa eu aproveitar Então, Léo Também falando sobre isso Desculpe, desculpe Não, já que Depois de estar no Leste Vamos no Leste Vamos Voltando Você Já tem alguma coisa Estigmatizada Em relação ao social Porque você Cita Romênia Um trabalho lá atrás dela Fundador Histórico Com o princípio E assim Eu sei que você está Começando os trabalhos Mas você já tem Alguma coisa Que você vai Sistematizado Em relação ao Reflexo social A abreviatura Seja na variação Das formas Seja na psicologia Seja no número delas Já consegue Antever Algum vínculo Com o social Que é a tua proposta A gente Olhando também Para outros elementos Paleográficos E também fenômenos Linguísticos Eu percebo Algumas diferenças Porque são livros Nesse momento Foi apenas um livro Mas existem outros livros Também Do século XIX E também De outras preguesias E aí eu percebo Algumas diferenças Na escrita Embora Todos os escritores São padres São ligados À paróquia Mas eu percebo Essas variações Na escrita Alguma questão É uma coisa Que me chamou Muito a atenção Que alguns deles Na própria documentação Fala O reverendo O padre E licenciado Então alguns Tinha uma formação De licenciado Eu pesquisei Poderia ser Um advogado Por exemplo E outros não Então há essa variação Nessa Nessa questão social Também Tem algumas freguesias Que estão mais próximas Da capital No caso Seria em Salvador Ou em Pernambuco E outras Bem aqui no interior Já na região oeste Na região oeste da Bahia Já com nível de visa Em Minas Gerais Então eu percebi Algumas diferenças E pode ter Essas interferências sociais Por conta da localidade Da idade deles Também da formação Que alguns são De uma ordem religiosa Diferente de outros Eu acredito Que isso vai Dar uma resposta E durante O meu trabalho No mestrado Também trabalhei Com o Romênio Uma questão da concordância Inominal Com a comunidade quilombola E me ajudou bastante A entender esse processo Das variáveis sociais Tá certo Obrigado Bom Já que a gente começou A fazer dessa maneira Vamos então Por participante Eu acho que é o que É mais interessante Alguém gostaria De fazer mais alguma Pergunta ao Lécio Ou alguma observação Comentário Então vamos agora Para o começo Vamos então Falar da Fabiana Fabiana está aqui Com a gente Fabiana Eu gostei muito Do seu trabalho Parabéns Eu não tenho Nenhuma experiência Com edição Nessa perspectiva Crítico-genética Então É um assunto Muito novo Para mim E eu queria saber Se você já começou A fazer essa edição E como é que se dá conta De todo esse processo De circulação De nascimento De gênese Do texto Como é que se dá conta Disso Dentro da proposta De edição É uma curiosidade Minha mesmo Como qualquer outra edição Crítica Em ciência genética A gente começa justamente Com os testemunhos Acerca do manuscrito Como eu falei Das correspondências A gente vai Para as correspondências Para as biografias A gente vai abordando Todos esses paratextos Afim de situar o manuscrito E a edição crítica Que já existe De Memorial de Aires Então a gente busca Esses elementos Para poder Conhecer melhor Como se concebeu Esse texto Eu já comecei Já a fazer Alguns Sinar Vamos dizer assim Para poder Justamente Compreender O processo criativo As emendas São aquelas sinaléticas Todinhas Que normalmente a gente vê Em edições crítico-genéticas Você fica Assim Eu comecei a fazer Das 20 primeiras páginas Do manuscrito E ficou uma situação Absurda É claro que isso vai ser Revisto Vai ser simplificado Com o tempo O ideal Para uma edição Crítico-genética É estabelecer Como acontece Com Vou até ter um exemplo aqui De linha reta E linha curva Da Ana Cláudia Suriani Ela consegue Colocar o facsime E mais As suas indicações Do processo Deixar claro isso Que não está no manuscrito É a melhor abordagem Mas o memorial de áreas É muito grande Muito gigante Então eu não teria Como fazê-lo dessa forma Então a intenção Era fazer Apenas apontar Com as sinaléticas Com os sinais Onde foi o processo criativo E apontar O site da ABL Para que a pessoa Pudesse ver No óculos Como se deu mesmo Nas imagens Do manuscrito Que hoje a gente tem Na ABL Então era isso É isso que eu comecei a fazer E realmente O processo mesmo De Colocar no papel Como a gente ia fazer Esse enredo acontecer Como aconteceu O que ele dispensou O que entrou É realmente Muito complicado Você começa a fazer símbolos Um monte de símbolos E mais Que deve ser Simplificado com o tempo Conforme você vai conhecendo A obra As escolhas do autor Posso continuar Com a pergunta do Léo? Eu fiquei impressionado Com o teu trabalho É um trabalho De muito fôlego Realmente Aí eu fico só curioso Nem que você tenha Refeito isso Mas se você pretende Ver o seguinte Você comentou Que o Machado Dialoga muito Com Com Entre as Com o editor O tipógrafo Aliás Nas suas observações E ele próprio Foi Tipógrafo Tipógrafo Então assim Fique curioso Acho que você estava No início Mas talvez você pode Observar Quando tiver As emendas Todas lá Estadas Notificadas Anulações E emendas E assim Esse Que eu disse Quais as emendas Que vão estar Maricadas A esse diálogo Entre hipógrafos Parece que ele dirige A própria edição Ele está coordenando A edição Que vai ser feita E que emendas São abertas A interpretações Linguísticas Ou literárias Então que lembrando Daquele livro Luívo Castro Sobre a mão E a edição Quando ele vai Interpretar Algumas emendas Interpreta por exemplo A tirada Uma pessoa Outra terceira Como uma questão De coerência Com personagens Que se odeiam Que são irmãos Mas se odeiam Essa parte Mais gostosa No final De repente Vai ter uma Infância qualquer Nesse sentido Emendas mais Para o editor Como quem dirige A sua própria edição A distância E emendas Que estão ali Da gênese literária Mesmo Da criação Isso é uma coisa Que de repente No futuro Eu vou ler você Num artigo Mas é muito legal Sobre essas coisas Outra coisa Rapidamente É que você mencionou As cartas Do Emitério dos Santos Não foi? Sim Você conhece Emitério dos Santos? Não Então A ideia dos Santos É Talvez isso A gente ajude A entender Ele foi Um primeiro Professor negro Do trabalho militar Do Instituto de Educação E foi Do Pedro II Inclusive É um gramático Que produziu O gramático Elementar No Instituto de Educação E ele foi Muito enganjado Inclusive Na abertura De ensino Para As classes Poles O Instituto de Educação Rio de Janeiro Na década De 20 30 Que é a época Em que ele trabalha Ele se aposentou Em 30 e poucos Ele está lá Desde o final Até o 19 Ele abriu O curso noturno Para normalistas Por exemplo Então assim Ele A esposa É uma família negra Muito engajada Na luta Na luta Por qualidade E ele Eu já vi Já li Em trabalhos Outros Por acaso Discurso De ex-militares Na época de 50 Exaltando A qualidade dele Ele se impunha Para a qualidade Foi muito perseguido Pelo Alfredo Gomes Que era Catedrático De gramática Havia charges Da briga deles Então assim É uma pessoa Que é negra E uma foto clássica Eu vou te mandar Uma foto clássica Desde A primeira pessoa De margem militar Ele é o único negro Ele é maranhense Então assim É um personagem Que quando você falou Lembrei Ele cobrado Machado Uma postura Faz todo sentido Entendeu Eu vou te mandar Um monte de elementos Mas infelizmente Nessa crítica Eu li a toda Por causa da Infelizmente Você não vê Pode ser que seja Todo ele irônico As vezes a postura Foi todo ele irônico São várias colunas São cerca de 4 a 5 colunas Clicadas no jornal E em nenhum momento Você vê ele falando Alguma qualidade de Machado Ele só realmente Fala da escrita Machadiana Exatamente Escrita as obras De Machado Parece uma postura Que a gente está cobrando Uma postura Porque ele é um ativista Ele é ativista Ele em nenhum momento Cobra uma atitude Ativa de Machado Como as vezes A gente vê Interactuais cobrando Em relação A escravidão Na verdade Ele realmente Reclama de Machado Mas pode ser realmente Uma situação crítica Porque assim como Machado também Tentava falar Se determinadas situações De forma bem Bem Vamos dizer assim Fina A gente tem que ver Nenhum momento Ele fala bem Ele só fala mal E não toca nesse assunto De Machado Ele teria alguns cenários Vamos dizer assim Então assim como Não toca no assunto Da cor Quando ou critica Em relação à gramática dele Ao trabalho dele E ele é uma pessoa Que fica Na verdade É tão engraçado Que até assim O colega Estudo no gramática Não conhecem bem Emetério Para não saber Porque ele é negro Então é uma coisa Que é apagada mesmo É muito engraçado Mas é bom para contextualizar Exatamente Não pode utilizar A correspondência E atrás Contextualizar Eu pensei nisso Exatamente É importante Tendo em vista Que ele era negro E Machado também Eu te mando depois As referências Obrigada Muito interessante Obrigada Alguém mais gostaria De fazer alguma pergunta Para a Fabiana? Algum comentário? Não? Bom, obrigado Fabiana Então parabéns pelo trabalho Eu esqueci de dizer Parabéns para o Lécio Também pelo trabalho Vamos então conversar Sobre o trabalho do Tom Tom, já estou te chamando de Tom Porque eu vejo escrito Tom Então já é Tom Tom, gostei muito do seu trabalho Eu só fiquei curioso Que eu não sei se eu perdi Alguma informação Que você disse Que o manuscrito Que você está usando Para a edição Do século XV Ele já havia sido Trabalhado por outros editores E você citou o nome de Cambrai E eu fiquei curioso De saber Por que você está propondo Uma outra edição Se você vai fazer o cotejo Com a edição Que já foi elaborada Ou se a edição Que já havia sido elaborada Apresenta problemas E por isso Que você está refazendo Então se você pudesse Contextualizar Esse teu trabalho Tá bom? Ok A Cambrai trabalhou com o Códice Mas não com a vida de São Bernardo Que está dentro desse Códice Ele trabalhou com três livros ali Três tratados, na verdade Que estão dentro do Códice Alcoba 100-200 Mas não com a vida de São Bernardo Charpe trabalhou, sim Com a vida de São Bernardo Em 1971 A edição dele Do que eu entendo Ela não é semidiplomática Ela é interpretativa, na verdade É uma edição interpretativa Em que ele atualiza I e J Ele atualiza A pontuação Ele mexe também na pontuação Ele acrescenta também E aí E essa foi uma grande pergunta No início Porque eu fiquei pensando Se já tem Como é que a gente vai Movimentar isso agora? Como é que a gente vai Entender Esse processo de leitura Da vida de São Bernardo? E aí Como eu também tenho um pezinho Na linguística histórica Pensei Não, vou propor uma edição Uma transcrição Mais dita conservadora Em que eu me deixo Ao mínimo possível E respeito também As linhas E essas fronteiras Vocabulárias também Que eu transcreva Conforme aparece No manuscrito Porque quando a gente vai Quando a gente pensa também Que a filologia Ela é estudo da materialidade A gente pensa também Na materialidade linguística também Nesses sentidos Nesses significados Que emergem da materialidade linguística Não somente da materialidade Escriptural, digamos Ou documental Enfim Mas também da materialidade linguística Então, como eu não vi ainda Nenhuma edição nesse sentido Embora eu não me preste A estudos linguísticos Mais apurados E por aí vai Mas aí a gente propôs Essa edição Sem diplomática Afrânio, você tem alguma pergunta? Seu microfone, Afrânio Seu microfone está desligado Não, eu quero ficar lá Se não vou deixar Se a gente já a gente fala Se tiver só perguntar Se alguém perguntar Eu pergunto Alguém gostaria de fazer Alguma pergunta Um comentário Alguma sugestão Ao Tom? Tá, então é rapidinho Tom, aqui no teu resumo Você falou uma coisa Que me interessou Da ideia da etimologizante Distrita sagrada Essa sacralidade A materialidade Como é que você vai pegar Essas coisas? Porque Esse tema da sacralidade Nos textos que eu conheço Pelo menos Aproxima muito do literário E a geologia Geralmente fica naquele híbrido Literário Mais fluente Para a escrita Você fala disso aqui O que você pretende fazer Com essa temática Da sacralidade Na escritura? E ligada A parte etimologizante dela Sim Eu pego esse conceito De ceia Ele vai para A geografia É escrita sagrada Então assim Só pelo fato De ser uma escrita De santo Ela já é considerada Sagrada Então eu pego Para trabalhar Esse conceito De a geografia Sabe? Então aí Eu passo por ceia E depois vou Para acertor Também Sobre a questão Do exemplo Então essa ideia De escrita sagrada Ela aparece mais Para eu pensar Esse conceito De a geografia Esse conceito Dessa escrita Inserir em um determinado Circuito Dos monges E por aí vai Para pensar isso Mas Não pretendo Movimentar Metodologicamente Mas teoricamente O conceito De a geografia Por isso que entra aí Obrigado Alguém gostaria De fazer mais Alguma pergunta Ao Tom? Não? Obrigado Tom Parabéns pelo trabalho Vamos então Para Lívia Lívia Cadê você? Está aqui Alguém gostaria De fazer alguma pergunta Desculpa Alguém gostaria De fazer alguma pergunta Para Lívia? Se não a Fran e eu Monopolizamos O debate Alguém gostaria De alguma pergunta Alguma contribuição Comentário Então vou fazer Lívia Lívia Eu sempre gosto De ver as tuas Apresentações Porque me dá Sempre a impressão De que Lívia É uma empresa É um grupo Porque são trabalhos Tão grandiosos Que parece que tem Dez pessoas fazendo E eu vejo Que você faz Muita coisa Os seus trabalhos São sempre De muito fôlego E eu gostei bastante Do seu relato Que eu acho que é Uma experiência Que todo mundo enfrenta Dessa dificuldade De encontrar Um texto Então a gente vai Por mais que haja Informação sistematizada Nesses sistemas De busca Muitas vezes Os próprios metadados A gente não sabe Por onde começar Por mais que haja Um repertório de metadados Já pré-definido E tal Então eu queria saber Da tua proposta Que você está propondo Uma edição digital Então você tem Para textos Se tem interlinks Se você pensou Se de alguma forma Essa tua proposta Poderia alimentar Esse sistema De buscas Para que essas buscas Fossem menos sofridas Para quem vem Depois de você Se você pensou Nesse retorno Dentro dessa sua proposta De edição digital Se é possível isso Também não sei se é possível Eu também não sei Se é possível Sendo bem sincera Mas eu penso Em construir Um outro ambiente Para pesquisa Por isso que eu fiz Esse recorte Para a Bahia colonial Sendo uma proposta inicial Mas pensando Em um alargamento mesmo Para futuros trabalhos Que a gente possa colocar Dentro desses espaços Porque a gente já tem Na verdade Um recurso de busca Que é significativamente Funcional Que é o recurso Do localizar Que a gente tem Dentro das plataformas Online como toda Se o texto estiver Todo em formato textual Disponibilizado Em algum lugar Eu já tenho Essa possibilidade Partindo de um tema De produzir Essa localização Essa busca Ouvindo a professora Eliana falando Da questão da violência Por exemplo Eu estava aqui pensando Como o trabalho Poderia contribuir Nesse sentido Porque ela está Indo para dentro De temáticas Que são específicas Mas que dentro Dos metadados convencionais Ela não vai encontrar Que é a questão Da escravatura Da escravização Da violência Então o texto Existando Dentro desse processo Do formato textual Mesmo Eu tenho possibilidade De encaminhamento E uma facilitação Para o sujeito leitor Que não vai ter que Necessariamente lidar Com o manuscrito Necessariamente lidar Com a imagem Que é uma problemática Então eu penso Em criar Um outro ambiente Para a disponibilização Não necessariamente Trazer esse diálogo Com as instituições E os metadados Que já estão estabelecidos Isso Lívia Prazer Eu não conhecia você Assim pessoalmente Eu caí Fiquei falando Internet Boa parte da sua fala Peguei um pouco Antes dos cinco minutos finais Então assim Vou fazer uma pergunta Que pode ser idiota Mas enfim É um comentário Na verdade Essa questão dos metadados Que eu peguei Pelo menos Agora eu vi Você disse que vai Fazer um outro ambiente De pesquisa Mas para fazer Esse ambiente Vai ter que enfrentar Os lugares Onde tem metadados Eu estava lembrando Usando ainda O MSDOS Em 97 Para fazer Exatamente Cruzamento De informações Com as pessoas Que eram os meus Autores do Corpus Que estavam editando Na época do doutorado E foi muito útil Muito útil Naquela altura A forma Que eu fiquei Colando De cruzar A pesquisa Nas fichas Da Torre do Tombo É lá em MSDOS Mas e onde Para achar pessoas Informação das pessoas No livro das Mercês Então eu não sei Como é que está hoje Aí o Paulo pode me ajudar Nisso Porque Portugal está muito à frente Em termos de material digitalizado Sistemas online O Setor do Tombo Tem o que era Apenas local Na época E hoje Lógico Não é MSDOS Mas as fichas de busca Permitem acesso A buscar As metadadas Das Mercês E talvez lá O nome da pessoa Alguns detalhes Mais específicos Já estão previstos Te gere Informações importantes Entendeu Naquela altura Para mim foi muito bom Eu até coloquei lá Uma brincadeira na tese Na 99 Que era Um sub-subcapítulo Assim Através do indivíduo Que eu peguei Uma pessoa Tinha lá Mercês dele Começando a carreira Pedindo soldo E depois da viúva Pedindo canção De morto Então assim Esse cruzamento lá Era um bom lugar Agora é claro Se não tiver online Pede uma bolsa Para Portugal E vai lá trabalhar Nisso Estamos aceitando É isso Eu posso te responder Muito projeto Com que eu tenho desenvolvido Que é para a paleografia digital Especificamente A gente tem pensado Exatamente nesse processo De disponibilização De toda a documentação Inquisitorial Referente ao Brasil Holandês Também em formato textual Para facilitar O processo de busca Estudo Quem tiver interesse Porque não tem Metadados Tem sido uma tendência Dos acervos Nós caminharmos O processo da digitalização Entendendo essa dinâmica Do digitalizar Como uma forma De preservação Mas Sem pensar No acesso Ao dado digitalizado Sem pensar Como é que eu faço Para disponibilizar isso Para o meu pesquisador E não só Para o pesquisador Especializado Porque é uma característica Do mundo digital O mundo digital Vai ter uma gama De interessados Curiosos Estudantes Da educação básica Que pode ter acesso A essa documentação Até no sentido De conseguir Enfim Se entender Entender os seus processos Como por exemplo O trabalho da professora Eu acho que casou muito Muito bem Com o que eu vinha pensando Eu acho que as questões Do silenciamento Da violência Ficam muito evidentes Escolhi a Bahia Colonial Primeiro porque Os meus olhos brilham Significativamente Para a história Da conjuração Mas Aí a gente vai Encontrando outros dados Que se costuram Que a gente não deixa De olhar E pensar Na produção da pesquisa Então Eu tenho buscado Fazer esse trabalho No sentido De possibilitar o acesso E que me move Também pensar Que são histórias Que aconteceram em Salvador E que são Esquecidas Apagadas A gente não tem dado Não tem estudo As pessoas passam Pela praça Em que os conjurados Foram assassinados Aqui Que é a praça da Piedade A gente não sabe Nada da história Então Começar esse processo De disponibilização Da informação Facilitada Eu entendo também Como um processo De disponibilização Do acesso Que eu acho Que deve ser Pra todos nós Filólogos Um objetivo De trabalho Disponibilizar O acesso De um texto Fidedigno Isso é social Mesmo É social Com certeza Obrigado Alguém gostaria De fazer mais Alguma pergunta Pra Lívia Sim 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 Eu queria Lívia Você que trabalha Com a Lúcia Xavier Sim Ah Eu sou a Regina Que vai organizar O curso Com o Paulo Ela vai organizar Então tá Tá em andamento Depois você vai Propaganda Eu pensei que tem Uma Regina Mas enfim Tá Prazer Pra você Prazer Tchau Obrigada Depois vocês podem Compartilhar as notícias Do curso A gente tá interessado Obrigado Lívia Muito obrigado Pela participação Vamos então Já Vamos então Pra Regina Regina Já que você tava falando Alguém gostaria De fazer Alguma pergunta Pra Regina Olá Eu gostaria Haroldo Pode falar Olá Grande Haroldo Estás aí Tô aqui Prazer Eu não sou especialista Em questões Nada do que tem sido Discutido aqui hoje Mas eu conheço Um pouco de hebraico Tenho estudado E me vê a questão De Por que que você Se realmente A questão do uso Da língua Por essas pessoas Que Cujos escritos Você tá estudando Se eles usavam Português Mais do que hebraico Porque o hebraico Eu imagino Que era a língua Mais litúrgica Nesse momento E a segunda questão Era Sobre o uso Da 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 teoria Da fonologia Prosódica Porque Como é que você Pensa exatamente Em aplicar Nesse caso E aí Pensando de novo No hebraico O O hebraico Tem semelhança Com o português Com relação A junção de preposição Com o pronome Então Quer dizer No artigo não Como você disse Mas Então assim Até que ponto Que Essas hipóteses Que parece que você Colocou um pouco Dessa interferência Você acha que Realmente Vai se Concretizar Da parte do Hebraico Então Quando eu fui Para Hamburgo Eu falei com um pesquisador Chamado Ralevi E foi ele Que propôs Essa A possibilidade De ter alguma Influência Do Hebraico Do português E que não era A ideia inicial Do trabalho Com o Pablo Aqui E E quando você Pega Pesquisadores Eu já vi Dos Estados Unidos E da Holanda Eles fazem as transcrições Desses documentos Do acervo Etzheim Em Português É um desastre Eles erram muito 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 Eles não conhecem O subjuntivo do português Então eles inventam Enfim É um desastre A transcrição E esse Esse Ralevi Lá de Hamburgo Que ele aposentou agora Ele me sugeriu Um autor chamado Paul Bexler Que tratava Dessa 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 questão Mas Não vai Funcionava melhor Para o português Porque ele Esse Ralevi Ele estudava Se esse Judeu Esse português Seria uma língua judaica Como por exemplo O ídice Ou o ladino E não Não confere O português Foi uma língua judaica Na Na idade média Na idade moderna O português é outra coisa Então Como funcionou Como Teve um fluxo Praticamente constante Da Península Ibérica Para os países baixos Conforme Portugal ia liberando A saída dos judeus Então Em Amsterdã A população Que falava português Oscilava bastante O nível de proficiência Porque tinha Os descendentes Dos primeiros Que vieram Mas a toda hora Chegava um português Cristão novo E não necessariamente Eles Eles queriam ser Vistos como judeus Assim A princípio Por quê? Porque eles também Estavam desligados Da prática religiosa E como hoje em dia Nem todo mundo Eu falo Porque eu sou católica Tá cheio de gente Que se diz católica Mas não Frequenta os sacramentos Não leva a vida Pelo manualzinho Enfim Tanto faz Mas a mesma coisa Lá para os judeus Só que quando eles Chegavam em Amsterdã A gente está falando Do século XVII É o século de ouro Dos Países Baixos Então o dinheiro Era muito As mulheres ricas Aprendiam a compor Sinfonia Mulheres tinham direito Porque eram ricas Era outra vida O luxo O açúcar Do Nordeste Brasileiro Financiou muito Do luxo Eles tinham Concursos de caligrafia As mulheres competiam Também É uma vida Muito diferente Do que a gente Pode imaginar E eles não Sabiam hebraico E esse Acervo de Israel Ele faz parte De uma sinagoga De uma sinagoga Ortodoxa Então os homens Tinham que aprender Hebraico Para se reinserir Na comunidade judaica Porque eles não eram Eles saíram de Portugal Cristão novos Eles não estavam Alguns Não estavam ligando Para a questão religiosa Mas em Amsterdã Eles faziam questão De entrar Porque não tinha Só a questão religiosa Era econômica E social E política Eu não contei Para vocês Mas os documentos Que eu estudo Os três testemunhos São de um assalto Que um comerciante De diamante Chamado Davi Curiel Sofreu Ele tomou uma navalhada No pescoço Ele fugiu de Portugal Uns anos antes Uns anos antes da navalhada Que foi em 1628 Mas ele fazia o comércio De pólvora Com a Toscana Em nome do rei da Espanha E o irmão dele Ficava em Hamburgo Fazendo Ele recebeu inclusive Títulos honoríficos Do rei de Portugal Então eles eram judeus A península ibérica Os expulsou Mas fora da península Eles trabalhavam a favor Então Aí vem a questão da língua Ela não era só Uma língua de culto Porque inclusive Eles mantinham um segredo Os espiões judeus Eram bem vistos Porque eles falavam hebraico Que ninguém mais entendia E não conseguia nem fazer transcrição Porque ainda tem vários tipos De escrita hebraica Então se você quiser Eu te mostro O meu manuscrito em hebraico E não é Que a gente está acostumado E não é hachi também É uma coisa Diferentona Enfim O hebraico não era Uma língua só De culto Eles usavam em outros contextos Pouco Mas usavam O pessoal Era muito rico Então eles viviam Uma sociedade diferente E tanto eles queriam Aprender hebraico Para fazer parte Dessa sociedade Que em 100 anos Eu achei 7 gramáticas Do hebraico Escritas em português Tem vários Gramáticos De língua hebraica Mas que escreveram Em português Para esses Esses homens E mulheres também Mas como os homens Tem a questão Do bar mitzvah lá Eles acabavam Tendo que falar Alguma coisa em hebraico Acho que eles estudavam Mais que as mulheres A língua hebraica Então A proposta Depois quando a gente Ficou analisando A língua portuguesa Esses escritos Em língua portuguesa Eles não tem a ver Com a gramática Do hebraico Eles seguem Os mesmos As mesmas junturas E hipersegmentações Que a gente acaba Encontrando em outros Documentos De língua portuguesa Não é um caminho Quer dizer Eu fui até ver O que era Em atenção Ao pesquisador da Alemanha Que me atendeu Era um objetivo deles Daqueles pesquisadores Mas eles são Dos anos 80 Que eles gostavam De estudar Essa parte Da possibilidade De ser um Um judez Um ladino Um idish E não é E o português Na Holanda Ele declinou Tem o livro Mais famoso Que eu vi a respeito Chama justamente O declínio Da língua Portuguesa Na Holanda Eu não sei Faltou um pedaço Então E a questão religiosa Eles tinham problemas O Spinoza Dessa época O Spinoza Falava português Eu fico imaginando O Spinoza Andando em Amsterdã E falando em português E vocês sabem O triste fim dele E de um outro Que a professora Adma Lá da USP Também estuda O Uriel da Costa Que vai um spoiler aqui Ele se suicidou Porque o pessoal Da sinagoga O expulsou Ele voltou E ele passou Por uma espécie Corredor polonês Sabe De penitência Para ser aceito De volta Chegou em casa E se matou Por causa das ideias Religiosas Ele não era Um judeu Ortodoxo Ele entrou em conflito Com a sinagoga Enfim Mas são riquíssimos Os tratados De filosofia E teologia E a língua portuguesa Que eles usam Assim Eu não estudei tanto De outros lugares Mas pelo que o Pablo Está acompanhando É um português Que evoluiu Igual de outros lugares Mas o interessante É que é uma língua portuguesa De um país Não lusófono Eles estão Engastados Assim Porque é muito rico Mas eles são Diferentões Lá em Amsterdã É isso Mais alguém? Haroldo Você tinha feito Duas perguntas Eu acho Não foi? Não sei se Eu tinha perguntado Também sobre a questão Da teoria Da fonologia prosódica Em relação Com a análise Porque Você parece que começou A colocar algumas questões Ali na sua apresentação E aí Se você observa Que isso vai Se expressar De alguma maneira Sim Em termos de De uma análise Que não ficou muito claro Também É É que assim Era Como são três áreas Era muito assunto Foi um pouco Foi um pouco tempo E eu acho Que eu fui prolixo Em alguma parte E não ficou clara Na outra Mas A fonologia prosódica Não que ela vá Validar A transcrição A partir da paleografia Mas se conversando Vai dar pra entender melhor A evolução Da língua portuguesa Naquela comunidade A ideia é essa De saber Do pensamento Fonológico Inclusive Pensando um pouco Que Por exemplo A questão do hebraico A gente já descartou Mas morando na Holanda Obviamente Eles estavam falando Flemish O holandês Alguns Falavam melhor Ou pior O português O espanhol Tem muitas coisas Em espanhol também Porque os sefaraditas Mais ricos Eram os espanhóis Depois os portugueses E depois vieram Os judeus Askenazi Os askenazitas Esses eram Os mais pobres No começo Depois virou Enfim A questão da fonologia Não vai validar A paleografia Nem vice-versa Mas a ideia É que elas se conversem Para enriquecer O conhecimento Que a gente tem Da língua portuguesa E depois a gente pode Pensar também Essas comunidades existiram Em Ferrara Em Londres E aí vai ter contato Com o italiano E com o inglês E como é que eles Como é que o português Foi evoluindo Ou sumindo Nesses lugares Que elementos foram Misturando É assim Ambicioso E eu só faço um pedacinho Mas a fonologia Entraria nisso Para conversar Da evolução Da língua portuguesa Obrigado Regina A Frânia Você quer perguntar Alguma coisa? Eu quero o que? Eu estou com vergonha Tudo bem Eu queria fazer Uma pergunta Ah passa Claro Claro Posso? Boa tarde Para todo mundo Eu queria fazer Para É porque eu não sei O nome de ninguém Para a Regina Quando você viu Mostrou algumas partes Que tem uma troca De letra Você chegou a pensar Que pode ser Um espanhol Escrevendo Sim Porque às vezes Algumas palavras Tem Assim A palavra em espanhol Me parecia com português Então Pergunta Em espanhol Pergunta Português Pode ter tido Um erro ali De troca Mas pode ter sido Um espanhol também Porque eu trabalho Com o século XVIII Também E eu estou fazendo Um dicionário Na área de terminologia E materiais da arte No século XVIII E às vezes É um material impresso Então às vezes Eu vejo No impresso Aquela marca espanhola Ali da escrita Que parece que Na hora que foi Fazer a composição Da página E tal Você vê que ele trocou ali Às vezes Nem foi propositalmente Não Porque o cérebro Às vezes Deve fazer Essa troca Automática Igual a gente Vê a palavra Errada E ela continua Na cabeça Da gente estar certa A gente troca pelo certo E às vezes Sai o texto lá Com os erros Só essa consideração Que eu queria fazer E agradecer Obrigada Eu conversei Com o professor Mário Viaro E ele deu uma olhada No texto Em algum momento Também aparece Burracho Bêbado Em espanhol Mas ele falou Que também se usava Em português Então vamos na interdisciplinaridade Cadê o pessoal Do espanhol Para detectar Os indícios De língua espanhola Pode ser que sim Eles tinham muito contato Com os espanhóis Mas eu não tenho Eu não sei espanhol E não tenho como Como avaliar Então Essa parte assim Eu fui Cega e surda Para a língua espanhola Eu vi sangre E vi borracho Por exemplo Quando aparece Retrocida Ao invés de retorcida Se perguntando Em espanhol Será que retrocido também é Eu teria que olhar Todas as palavras No dicionário Eu nem tinha pensado nessa Mas Pode ser que tenha espanhol Sim Pode ser que seja de espanhol É que na minha dissertação Não vai Não vai dar para fazer Esse acompanhamento E tem também bastante Bastante não Mas aparece Por exemplo Contor Que é Holandês E aparece Berigual Que deu o maior trabalho Para descobrir Também a professora Alexia Também Pedir ajuda Para todo mundo Eu falei Até com rabinos E quase que Que é berigual Para saber E é só Uma parede Que tinha uma ponte Não sei Sabe por que Usaram esse termo Enfim O léxico É um É um estudo à parte Não vai Não vai caber Na minha dissertação Infelizmente Mas obrigada Da dica Vou Vou pôr aqui Para o Pablo Pensar nisso também Obrigado Regina Obrigado Valmira Também pela participação A Frana A gente pode passar Para o próximo Ou você quer fazer Mais alguma pergunta Não Eu pergunto ela depois Só um comentário geral Bem geral Que no teu caso Assim Esse fenômeno Tem mil coisas Que interferem Né Vídeos visuais Também Para as escrituras Às vezes A tita está acabando Às vezes não está acabando Quer justificar A margem final Não quer Mas eu acho realmente Assim Que o potencial De explicação Que a teoria tem É grande É grande Só que eu acho Que você vai ter que mapear Onde ela explica Porque assim Ela vai explicar Uma parte dos dados Né Assim Essa junção Separação Tem aquela fala clássica Do Taralo No tempo linguístico Ele fez um tom Assim Muito assim Ah é sempre Critização Né Aí tem uma Contraposição Do Ivo Castro Tempo depois Não, não Isso aí Desde o século X Da década de média É assim Então assim É uma prática secular Né Que só cai na verdade No século XIX Que os impécios Invadem um pouco mais A leitura das pessoas E o modelagem Né Então assim O XIX muda muita coisa De prática de grafia De prática de estrituração Porque os impécios Vão entrando na sociedade Na verdade Né Os 18 tem um século Do ano escrito Daí pra trás Todos eles Né Apesar de haver livros Há três séculos Mas essa inserção É muito Mais no XIX Que no XVIII Então no teu caso Eu vi Nas dúvidas Assim Ah como é que eu vou explicar Esse caso aqui De ser uns 34 exemplos Que eu vi claramente Que eram coisas Que são de outra natureza Vai ser natureza Estritológica Visual Então assim Tem coisas que são Bem interessantes Mas só assim Não se cobre Explicar todos os casos Pela sua teoria Eu acho que Se você conseguir identificar Quais os casos Que a sua explica Já é uma imensa Contribuição Aliás gigantesca Entendeu Passado Acabei o curso De graduação online Uma carta Que eu sempre trabalho A Ana perguntou Professor O que define juntar Ou separar Falei Minha filha Muita coisa Então assim Eu estou sentindo A tua fala Tentando explicar Alguns casos Pelo teu olhar Mas tem que ter Essa consciência Do teu olhar É o contrário Vai explicar Alguns casos No emaranhado De situações Que promovem Esse tipo De prática de estruturação Inclusive Apenas imagéticas Tá certo Obrigada Da dica Obrigada Eu posso falar Uma coisinha Para você ainda Depois quero perguntar Por favor Eu estou na pista Eu estou na pista Você sabe o que é A sacada Na leitura Quando o olho Para em algum trecho Do texto E medem isso Assim Em milissegundos E coisa do tipo E o olho Nunca para Em cima De um crítico Então Eu estava me perguntando Se talvez o crítico Vai junto Porque Na hora de ler A pessoa O olho nem para Ali Sabe É uma das características E aí vem O meu pedido Que diz que O pessoal do Rio de Janeiro Está estudando isso Quem de vocês Está estudando As cópias E as leituras Pensando Na sacada Nos pulos Que o olhar Dá em cima Da frase Enfim Se vocês tiverem A dica Me passa Por favor Eu sei que não sou eu Se o Léo Sabe Eu acho que deve ser Alguém de processamento É, tem que olhar A gente pode perguntar Aqui aos colegas E depois te falar É Tá bom Obrigada Obrigada Eu não sei se pode ser o Thiago Que estava trabalhando Com isso Eu lembro Talvez Ou a equipe do Marcos Maia É, vamos perguntar a ele Pode ser sim Ok, querido A gente vai investigar Regina, acho que o Tom Tem uma última pergunta Para você Para a gente poder Finalizar depois Com a Eliane Ok É só uma viagem Que eu estava fazendo Parecida com a de professor O Afrânio Em relação Justamente a isso Onde entra A materialidade Escriptográfica No que diz sentido Por exemplo O que o professor Afrânio Colocou Não tem mais tinta Na pena E aí assim Eu fiquei pensando Se isso entra Se entra Também Também a gente tem que trabalhar Com essa possibilidade Se entra Entra como uma exclusão Do fenômeno Linguístico Ou Serve para Amparar alguma outra Explicação Alguma outra Interpretação E caso não entre Como Você tem pensado De fato A materialidade Escriptográfica Junto Com A teoria Que você propõe Ok Essa do fim Da tinta É uma E a outra Quando a palavra Chega no fim Da linha E começa bonitinho Na outra A gente nunca vai saber O que ele queria fazer Se tivesse mais linha Adiante Acabou Ele foi para Debaixo Então a translineação É outro mistério Daí A gente teria que poder Estudar Muitos quilômetros De texto De cada autor E não é o caso Enfim Vai ficar assim A gente Anunciar que percebeu Que tem essas questões E que fiquem abertos Para quando As pesquisas juntarem Mais dados Vai ter que ser assim E quanto Ao traçado Da letra Se essa questão Preocupava tanto a gente E outro dia Até perguntei Para o professor Para o Marco Túlio E para a professora Alicia Numa outra Sala dessas Que se eles tratavam De se estudavam Com calígrafos E dialogavam Com calígrafos E tipógrafos Porque eu fui fazer curso Na tipografia E com o pessoal Da caligrafia Para entender E tem um autor Que é holandês Os holandeses São bons Dessa coisa De traçados Que ele diz Que o traço É o artefato Fundamental Da escrita Então Assim A concretude Que deu para o traço E acho engraçado Que foi o pessoal Da tipografia Que deu isso O paleógrafo Deberia entender Que aquilo é Muito significativo O traço É 3D Ele tem Ele não é só um traço Então Precisa pensar Onde é que a tinta acabou O que dá para saber É que se a pessoa É um calígrafo profissional Muito treinado Ele não vai deixar A tinta acabar No meio de uma palavra Ele sabe Que ele tem que Levantar no fim De uma palavra anterior E mergulhar a tinta Para dar conta Da próxima palavra Um trabalho De calígrafo Não vai ter Esses fins abruptos De tinta E também o papel Se o papel for muito rugoso Para alterar o ductus Talvez, né Porque pega uma falha E segue a pena Essas coisas Como Como O Tom está falando E o professor Afrânio Flora Falou também Só posso dizer Eu enxerguei Que tem isso aí Mas eu não Não posso dizer Se essa pessoa O que ela quis fazer Naquela hora Não vai dar para saber Tem um limite Para Para a pesquisa O limite Obrigado Obrigado Regina Obrigado Tom Também pela pergunta Bom, para a gente Não se estender muito Então Agora Perguntas para a Eliana Eliana Parabéns pelo seu trabalho Também um trabalho De fôlego Nossa Montar essa Disponibilizar esses textos Juntar esses textos Nessa seleção Que você está fazendo E pensar Nessas propostas De leitura Que o texto Pode despertar Então vamos lá Alguém tem alguma Pergunta para fazer Para a Eliana? Sei que a gente Já estourou Todo o nosso limite De tempo Afrânio Você queria fazer Algum comentário? Não Eu elujo Já o trabalho dela Sim Só saber o seguinte Você está mexendo Com a Tipologia Dos documentos Pelos rótulos É isso? A tipologia Documental Desse material Você trabalha Com os rótulos Que eles usavam Na época Que está Tido no cabeçalho É isso? Eliana O seu microfone Está desligado Sim, professor Fran Nós trabalhamos Com tipologias documentais Requerimentos Cartas Ofícios Por trabalharmos Com diversas Dessas tipologias Documentais O que nós observamos Em relação Especial Aos documentos Do arquivo histórico Tramarino Alguns documentos Que estão classificados Como ofício Na realidade Se tratam de cartas Então também A pesquisa Traz essas questões Então como eu disse Não é um projeto Mais alto Numa outra etapa Inclusive A gente pretende Disponibilizar isso No ambiente virtual Mas como vocês sabem É um projeto Levar De diversas etapas Mas realmente Nós temos encontrado Alguns desafios Sim Por vezes Mas são desafios Importantes Mas a princípio Que a gente tem Trabalhado São com as tipologias Documentais Porque a nossa proposta Necessariamente Não é trabalhar Os documentos Sobre A escravatura Mas é trabalhar Com os documentos Que retratem As questões De violência E resistência No contexto De gravatura Então mesmo Que a gente não tenha Lá organizado isso É nesse sentido Que nós compomos Esse mapeamento Fazemos esse mapeamento E compomos Esse inventário Como eu disse Se tratar de um projeto Necessariamente Várias mãos Ali estão presentes Eu não poderia deixar De sinalizar Para essas questões Entendi Porque assim Exatamente Eu acho Isso muito importante Porque até para dimensionar O valor dado o termo Em relação à violência Que ele causa Para nós Leitores de hoje Quem escreveu E quando circulou o texto É fundamental E a tipologia Tem isso O rótulo da época Tem às vezes Uma função Pragmática na época Que a gente não É pesquisa isso Então por exemplo Deve estar mais atualizado Mas assim Tem trabalho clássico Fichais e Meirinhos O pessoal de história Que vai dando assim Além do rótulo Eles levantavam documentos O valor do rótulo Que vai mudando Inclusive Em termos pragmáticos Esse trabalho de vocês Tem esse caminho bacana De talvez Observando os textos Ver o que é Aquele documento Com o seu rótulo E onde ele circula Aí você dimensiona Quem que está dizendo O termo Que pesa tanto A nossos olhos Em termos de violência Então eu acho bacana Esse trabalho Eu até Desculpa Fala E é interessante Uma coisa também Nós temos trabalhado No grupo Também Considerando Esses tipos de documentais Com a noção De tradição discursiva Porque a noção De tradição discursiva Também Nos dá a ideia De como se compõem Esses documentos Tanto Na perspectiva diplomática Quanto na perspectiva Da tradição discursiva Também No sentido Sim E porque assim Esse trabalho Assim Em relação A documentação discursiva Nem é nosso É o pessoal de história Que faz Então assim Estava falando Estava lembrando Da época lá Em Portugal Em 97 Com o resgate Lá no Lá no A Aqui o Tamarino Lá com eles Lá da lado um deles me passou a tipologia que eles estavam usando na época a teoria é mais geral e de rótulos eu até botei em anexo na minha tese aliás, Léo, coloquei online agora, depois de 20 anos mandar e-mail e botei online no ResearchGate mas enfim eu não faria aquilo nunca, era outra tese, então eu boto em anexo o que eles faziam lá e cito projetos e tudo mais, então de repente vocês que fazem na Bahia trabalham tanto, nossa, na tradição grande, documental, desde lá de Rua da Virgínia se associar o pessoal de história é para saber qual é a versão, as versões mais atuais de trabalhos do Fichai Zemeirinhos que aí vai dar um olhar deles sobre o valor pragmático desses rótulos talvez um valor pragmático de quem escreve e circula mude o sentido dado a palavra peça para um escravo, então assim a violência vai ser maior ou menor, é isso mas que bom Obrigado, obrigado Eliana Alguém tem mais alguma pergunta para a Eliana? algum comentário? Não, só Não, bom, obrigado Eliana Eu queria só, eu disse que queria falar primeiro agradecer a você e a Lívia porque se não der certo como daria certo com o outro para projetar e dizer do meu prazer de estar aqui além de ver esse simpósio com vocês com os meus colegas Lívia, Regina e Tom Israel que eu já conhecia de nome mas meu colega conheci aqui agora e o Tom Israel Obrigado Eliana Obrigado pelas palavras é verdade a gente acha às vezes que as pessoas que são da mesma universidade sempre se conhecem e às vezes não é verdade às vezes a gente acaba se conhecendo nesses eventos Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos dizer que foi uma tarde bastante enriquecedora já deixo o convite aqui para amanhã então só para dizer que a sessão de hoje ela foi pensada em torno de temas relacionados à filologia e amanhã nós temos trabalhos que versam sobre três grandes temas então os primeiros trabalhos sobre história social da cultura escrita os dois trabalhos sobre sócio-história do português português brasileiro e português europeu e os dois últimos trabalhos são sobre léxico na perspectiva histórica e na quarta-feira os seis trabalhos apresentados estão na área da linguística histórica então são trabalhos sobre fenômenos linguísticos da história do português então convido a quem está presente assim, fiquei muito feliz com o público a gente conseguiu ter mais de 30 pessoas presentes na sala então fico muito feliz com essa tarde que nós tivemos então não sei se a Janaína quer falar alguma coisa mas a gente pode encerrar a sessão de hoje gostaria de agradecer a todos e um excelente final de tarde início de noite daqui a pouco até amanhã até amanhã gente a gente e aí Obrigado.